Bom dia a todos os servidores e colaboradores da Aneel, a todos aqui presentes, àqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da Aneel. Cumprimento os diretores e de forma muito especial o diretor Ricardo Tilly, aniversariante do dia, meus parabéns, desejo muita saúde, muita felicidade, muito sucesso. Também aos diretores Fernando, aqui presentes, o diretor Cantarino, diretor Elvio, que também se juntará a nós aqui rapidamente. Saúdo também o nosso procurador, subprocurador Eduardo Estevam, aqui presente, muito bom dia. Também ao secretário-geral, Carlos Eduardo Lima. Senhoras e diretores, hoje temos quórum de cinco diretores, o diretor Elvio já está a caminho, já está aqui na casa, foi apenas em seu gabinete, mas já está retornando. Declaro aberta a sessão da 45ª reunião pública ordinária da diretoria da Aneel. Senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial, também por ser aniversário do diretor Ricardo, mas principalmente porque estamos aqui cumprindo um compromisso que fizemos quando dá posse do diretor Fernando e a nossa posse no Ministério de Minas e Energia, no dia 15 de agosto. Estamos apresentando, será apresentado hoje, o subsidiômetro. Este projeto traz informações claras, precisas e transparentes sobre os subsídios que pesam nas contas de energia elétrica da população brasileira. O objetivo deste projeto é possibilitar que o consumidor conheça os subsídios embutidos nas contas de energia elétrica, os quais impactam no seu valor final e decidir se estes benefícios, incluídos nos subsídios, compensam os valores pagos na fatura. O consumidor deve também conhecer quem se beneficia desses valores. O esclarecimento da sociedade e também dos formuladores de políticas públicas em relação a esta pauta é fundamental para que as decisões sejam tomadas com o devido conhecimento dos seus impactos. Como todos sabem, a maior parte dos subsídios é custeada via conta de desenvolvimento energético. Um fundo setorial que tem como objetivo prover recursos para diversas políticas públicas do setor elétrico, custeadas por meio das tarifas de energia elétrica. Há exemplo, da tarifa social, do benefício às fontes incentivadas, a irrigação, aquicultura, entre outros. Alguns desses subsídios são voltados a políticas sociais, cujo mérito, a meu ver, a nosso ver, são inquestionáveis. Também há subsídios voltados ao incentivo de determinadas tecnologias, ou que visam conferir benefícios a determinados segmentos. No entanto, algumas destas indústrias possuem hoje, graças também a esses subsídios, elevada competitividade e que não necessitariam mais de incentivos, o que não justifica racionalmente a manutenção dos subsídios às custas de aumentos tarifários suportados pelos consumidores. Gostaria aqui de complementar que, exatamente nesta linha, o Congresso Nacional tem feito mudanças legislativas importantes no sentido de reverter a tendência da implantação de subsídios na conta de energia elétrica. O orçamento anual da CDE dobrou nos últimos cinco anos, passando de R$ 16 bilhões em 2017 para R$ 32 bilhões em 2022. Somente em 2022, até este momento, é o que será apresentado no subsidiômetro, já foram pagos 25,7 bilhões de reais, o que corresponde a 12,59% da tarifa média paga pelos consumidores do país. A partir de 2023, conforme disposto na Lei 14.300, parte dos subsídios à micro e mini geração distribuída passam a ser incluídos na CDE. A estimativa atual de custos para a CDE-GD é de aproximadamente R$ 1,4 bilhão arcados apenas pelo mercado cativo, ou seja, mais aumento nas contas da CDE. Além do custo incluído da CDE, já estão previstos para 2023 implícitos na tarifa aproximadamente R$ 4 bilhões para os subsídios. A postergação do prazo estabelecido na lei, hoje em discussão no projeto de lei 2703, agravaria mais ainda este quadro, segundo estudos apresentados pelas áreas técnicas da ANEL, em aproximadamente R$ 25 bilhões a serem incluídos de forma implícita na tarifa ao longo dos próximos anos. Também, além de trazer insegurança jurídica ao setor, uma vez que propõe-se a rediscutir a alteração de uma lei que tem menos de um ano de aplicação, e que terá como resultado a ampliação de benefícios para um pequeno grupo de consumidores em desfavor da maioria esmagadora dos consumidores que arcarão com estes custos. Em nosso entendimento, a discussão para ser justa deveria se pautar nos esforços em diminuir as tarifas de energia elétrica, reduzir os subsídios custeados por meio de tarifas, buscar novas fontes de receita para a CDE, ou seja, pautas que ampliem o bem-estar social da população, aumentem a competitividade do país e da indústria, facilitem a arrecadação de impostos com tarifas módicas, assegurem a remuneração adequada e aderente aos riscos dos negócios para os empreendedores de geração distribuída, como também geração centralizada e distribuídores, evitando transferências injustas de renda. A CDE precisa ser pensada como orçamento público, por meio do qual novas despesas devem estar limitadas a novas fontes de receita. A conta de energia elétrica não pode ser encarada como uma fonte infinita de financiamento de políticas públicas. O elevado custo da CDE e dos subsídios, como um todo, tem limitado o papel da energia elétrica como vetor de ganho de produtividade, competitividade e bem-estar social. Não enfrentar este problema de frente é prejudicar o desenvolvimento social e econômico do país, além de ampliar as desigualdades sociais, regionais e econômicas. Esta pauta é de interesse nacional. Nós, aqui da ANEL, cumpriremos nossa missão com altivez e firmeza, dando transparência aos subsídios incluídos na conta de energia, mantendo o diálogo permanente com os formuladores de políticas públicas. O subsidiômetro é apenas uma das diversas iniciativas da ANEL, no sentido de colocar uma lupa nos subsídios, de modo a explicitar esta conta a toda a sociedade. Depois que as decisões são tomadas, não adianta reclamar dos elevados reajustes tarifários, ou ainda suspendê-los. Como tenho dito, em diversas ocasiões, as tarifas não são a causa, mas sim a consequência das decisões tomadas. Temos um vídeo a ser apresentado, mas eu primeiro iniciaria franqueando a palavra aos diretores para as suas considerações a respeito do tema. Iniciar aqui com o diretor Cantarino, e na sequência, o diretor Ricardo, o diretor Fernando e o diretor Elfa. Obrigado, diretor Sandoval. Bom dia. Primeiro, eu também desejar felicitações ao aniversário do diretor Tini. Hoje, na verdade, um dia bastante animado na diretoria da agência. A gente tem três aniversariantes. Aproveito aqui para homenagear a Adjane, que faz parte do nosso gabinete, e a Lloyds, que nos ajuda todos os dias lá na equipe de secretariado. E, diretor Sandoval, sua fala foi bastante objetiva e destacaria só o compromisso, seja com a transparência e com a publicidade, que nós estamos reafirmando com esse movimento. O consumidor, em última instância, literalmente arca com uma conta, e ele tem todo o direito de conhecer as informações e aquilo que ele suporta nos seus pagamentos mensais. Então, acho que estamos em linha e acertados com esse esforço contínuo da agência de transparência e publicidade de informações. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer as felicitações que eu recebi de todos. Dizer que é um dia muito importante para mim, claro, e para a agência também, porque trazer luz a uma despesa tão grande do consumidor é muito importante. Isso vem de encontro com a... Vem ao encontro sempre do vanguardismo da agência, dando transparência ao número, que sempre foi um dos valores aqui da agência, que é a transparência. E só temos a comemorar, doutor Sandoval. Parabéns pela sua direção, nesse momento de ser lançado. E só agradecer mesmo. E queria um outro ponto. Hoje é a última reunião do doutor Cantarino no colegiado. Queria, primeiramente, dizer que foi curto, mas foi bastante proveitoso e muito prazeroso trabalhar com ele nessas três reuniões aqui. E que a gente conseguiu, acabando aprendendo muito com ele aqui. Já aprendi como subintendente, agora como diretor aqui do meu lado aprendi muito. Parabéns, Cantarino. Que volte lá para a subintendência e que a gente vai continuar tendo esse contato prazeroso. Obrigado. Bom dia a todos. Quem dera, se todo início de reunião pública fosse assim, que nós pudéssemos nos despedir de alguém que prestou um bom trabalho, parabenizar alguém pelo aniversário e dar visibilidade a algum tipo de conquista da agência, que é o caso do subsidiômetro. Começando aqui pelos parabéns ao diretor Ricardo Tille. Desejo bastante saúde, acima de tudo, e sucesso, não só na trajetória aqui na agência, como para além da agência. Meus parabéns. O diretor Cantarino, que realmente é um período breve, porém bastante eficiente, como nós podemos ver na quantidade de entregas de votos aqui para o relatório e também nas reuniões administrativas. Então, é uma pena que tenha sido um período curto, mas eu também destaco, como diretor Ricardo, que eu já aprendi bastante aqui contigo nessa participação no colegiado, que, naturalmente, é desdobramento de tudo aquilo que a gente tinha condições de ver do seu trabalho na superintendência. Então, eu me despeço aqui nessa última reunião pública, lamentando que o período não tenha sido mais longo. E quanto ao subsidiômetro, nós tivemos a oportunidade de, agora há pouco, conversar com os jornalistas e dar visibilidade a esse lançamento, que eu acredito que vem na melhor hora possível, porque nós estamos aí na iminência de discutir o próximo orçamento da CDE. Então, se para agora, em novembro, já é uma realidade, esse subsidiômetro, ao longo de 2023, vai ser possível acompanhar, mês a mês, dia a dia, quase que em tempo real, o quanto que na tarifa do consumidor está embutido esse subsídio. E parabenizar o trabalho da SGT, da Cristina, porque foi um trabalho que fez com que consolidasse um conjunto de informações que sempre foi público, sempre esteve disponível, mas agora, de modo intuitivo, de fácil acesso, é possível fazer com que a informação em tempo real chegue a quem quer que seja, o consumidor de energia elétrica, o agente setorial, o formulador da política pública. Então, acredito que essa primeira entrega da agência, em termos de subsidiômetro, ela é muito bem-vinda e merece os parabéns para a iniciativa do diretor Sandoval, que capitaneou esse processo, mas também para todo o corpo técnico da agência, que, com todas as limitações de pessoal, ainda conseguiu fazer com que o trabalho fosse de excelência. E joga luz, dá publicidade, dá informação, transparência, e, além daquilo que seria disponível também na internet, vale a pena dizer que, em breve, aqui na entrada da agência, terá também um painel, um totem, que será possível, de modo também interativo, fazer com que todos aqueles que estão aqui na agência para cumprir todas as atividades que o fizeram vir à agência tenham condições de, em tempo real, ter acesso à informação e também desdobrar aquela informação através do momento, a partir do momento em que tem a possibilidade de verificar em minúcias quais são as rubricas, quais são os valores daquele subsidiômetro. Então, eu parabenizo de modo efusivo esse trabalho do subsidiômetro aqui pela agência. Bom dia. quero também cumprimentar aqui o diretor Ricardo pelo seu aniversário, também o diretor Alessandro. Eu tive um pouco mais de oportunidade do que o Ricardo e o Fernando de conviver aqui e aprender com o Alessandro. Eu tenho certeza que todo mundo falou aqui que foi um período curto, eu tenho certeza que ele não o considerou assim, porque aqui qualquer semana é de um esforço extraordinário e dedicação. E isso o Alessandro sabe fazer muito bem. Também quero parabenizar aqui a todos, toda a equipe da ANEL e que trabalham sempre com base e tendo como fundamento aquilo que eu sempre repito que estão nesses quadros aqui que estão na nossa sala, estão nas salas de todas, em todas as superintendências, inclusive aqui, como vocês podem ver. E a ANEL foi construída sobre essas bases. E um dos pontos que eu considero muito relevante, um dos valores que eu considero muito relevante, é o compromisso com o interesse público. E aqui nós estamos com o lançamento desse trabalho que foi desenvolvido pela SGT e coordenado pela Cristina. Nós estamos mostrando esse compromisso com o interesse público, mostrando para o consumidor, especialmente o consumidor, eu sempre digo e repito, e repito sempre porque eu acredito muito nisso, que o consumidor é o protagonista no setor elétrico. Então, é sempre a ele que nós temos que olhar e dedicar nossa atenção. Então, aqui nós estamos mostrando para o consumidor aquilo que ele está pagando, além da energia que ele recebe, que está pagando vários subsídios, e também nós não podemos tornar o subsídio algo irrelevante, não é, porque faz um percentual considerável na conta, e alguns subsídios são importantes, alguns deles são muito importantes, como, por exemplo, tarifa social. Tarifa social é muito importante porque ajuda aos consumidores menos favorecidos a terem acesso à energia elétrica. E outros são absolutamente indispensáveis, foram importantes quando criados, mas hoje já não são mais necessários. Então, eu acho que é muito importante que o consumidor que paga a conta, que tenha a sua fatura todo mês, e se não pagar vai ter um problema, ele saiba exatamente aquilo que ele está pagando, além da energia propriamente dita. Então, esse trabalho da ANEL ele é muito importante para mostrar a nossa transparência, transparência para o consumidor, transparência para a sociedade, a previsibilidade, porque com ele nós já sabemos exatamente aquilo que estamos pagando, e é interessante quando de vez em quando a gente fala consumidor, como se fosse uma entidade que está longe da gente. Não, todos nós somos consumidores, então todos nós pagamos a nossa conta. e esse ano eu quero incluir entre as festividades, o caso do aniversário do diretor Ricardo, a despedida do diretor Alessandro, o lançamento do subsidiômetro, mas também tem um outro fato importante, os 25 anos da agência, 25 anos exatamente trabalhados sempre em cima dessa missão, em cima desses valores, e sempre buscando alcançar aquilo que é a visão da ANEL em relação ao futuro. Então, quero parabenizar a todos e todas por esse momento que estamos vivendo aqui na agência. Muito obrigado, senhores diretores, pela fala, e eu também queria fazê-lo em outro momento, mas foi oportuno na fala dos diretores saudar também o diretor Cantarino pelo tempo que esteve aqui conosco, um dos melhores técnicos da agência, destacadamente, tem serviços prestados na agência de muito tempo, antes mesmo de ser especialista em regulação, já teve, foi contratado pela agência e depois passou no quadro de servidores da agência e de lá para cá construiu uma trajetória, tem construído uma trajetória de sucesso na agência, como superintendente da área de fiscalização durante muito tempo, assessor da diretoria e superintendente de regulação dos serviços de geração, hoje no assento de diretor substituto da ANEL e que, como dito, retornará para a SRG. Muito obrigado pelo tempo que prestou o serviço ao seu país aqui no assento da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Foi, como eu tenho dito, essa inovação legislativa, ela permitiu, tem permitido descobrirmos aqui, lapidarmos mais ainda os nossos talentos, uma vez que a experiência no colegiado da diretoria, ela traz valores indeléveis para a prestação de serviço dos superintendentes porque conhecem o nosso dia a dia da diretoria e tomar decisões que impactam na vida de todo um país grande, importante, diverso como o Brasil, não é uma tarefa fácil. Parabéns, muito obrigado. Eu queria fazer um complemento em relação a isso que você colocou, que o Alessandro, ele foi mais do que contratado, porque ele foi estagiário na ANEL, eu acho que isso é muito relevante, ele foi estagiário, depois foi contratado e depois passou no concurso da ANEL e está nessa posição, eu acho que é um incentivo para todos que atuam na agência, inclusive os estagiários. Excelente, muito bem lembrado, doutor Evo, parabéns. E antes de pedir aqui que seja apresentado o vídeo, eu gostaria de solicitar que os diretores uma salva de palmas ao doutor Cantarino. E o doutor Ricardo pegou carona nessas palmas. Vamos então passar o vídeo do subsidiômetro, por gentileza, e na sequência a apresentação da doutora Cristina. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos. O de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o Governo Federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do Governo Federal e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o Subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do Subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Parabéns a toda a equipe que desenvolveu esse vídeo bastante educativo e de fácil comunicação. Peço, então, agora, a doutora Cristina que faça a apresentação das principais funcionalidades do Subsidiômetro. Bom dia. Antes de apresentar o Subsidiômetro, fazer um breve resumo. na verdade, é um resumo de tudo aquilo que já foi apresentado aqui. O Subsidiômetro foi criado para responder duas perguntas. Quais são os subsídios presentes no setor elétrico e quanto custa para o consumidor? E esse tema é extremamente relevante nos dias de hoje porque tem diversas discussões no Congresso sobre a concessão desses subsídios. E, por outro lado, o que a gente tem observado é que a componente tarifária para custear esses valores tem, nos últimos anos, sofrido um aumento. a ANEL se debruçou nos últimos meses para criar o Subsidiômetro com o objetivo de dar transparência para essas informações. Quais são esses custos? Quem paga? Quem se beneficia? Isso a gente fez para subsidiar a discussão pública e ajudar também na tomada de decisão pelo Congresso, pelos órgãos que são responsáveis, já que a ANEL só simplesmente implementa aquilo que já foi decidido. Como já mencionado, o que são esses subsídios? Esses subsídios são políticas públicas criadas por leis e decretos pelo Congresso Nacional e pelo Governo Federal para beneficiar a parte da sociedade e atender alguns interesses de grupos da sociedade específica, por exemplo, como a tarifa social, e resolver algum aspecto econômico social, às vezes criar incentivos, como é o incentivo para as fontes sustentáveis, PCH, biomassa, e é isso. E como são custeados esses subsídios? Eles são custeados pela Conta de Desenvolvimento Energética, a CDE, que é paga por todos os consumidores, com exceção dos consumidores faturados pela tarifa social. contextualizando, o orçamento da CDE, que é definido sempre no final do ano, teve um aumento de 100% nos últimos cinco anos. E, no último ano, ele teve um aumento expressivo e resultante do orçamento da CCC, que é a Conta de Consumo de Combustíveis, que é um valor resultante para subsidiar a geração nos sistemas isolados, e também, em decorrência do subsídio fonte incentivada. São os dois itens que pressionaram a cota da CDE nesse ano de 2022. E, por outro lado, como esse custo precisa ser pago, e ele é pago via CDE a uso, o valor dele nas tarifas dos consumidores também vem aumentando ao longo do tempo. Ele não aumenta exatamente na mesma proporção da cota CDE, porque tem nuances de que, uma vez que definiu a cota, até ir para a tarifa é outro valor, aí tem a CVA, então, os valores crescem com uma certa defasagem. Por outro lado, além do subsídio da CDE, o que a gente tem observado também é o impacto do subsídio da geração distribuída na tarifa do residencial. Hoje, o impacto médio é de 0,82%, é um valor, não sei se eu posso considerar pequeno, mas é um valor de 0,82%, mas, a depender da distribuidora, esse valor pode ser um valor expressivo, podendo chegar a 8,9%. então, é um gráfico de dispersão mesmo com os impactos por distribuidora. Então, é isso, para acessar o subsidiômetro, ele vai estar disponível nesse link abaixo, que é o portal de relatórios da ANEL, que é uma versão onde é possível baixar dados, e para acessar o subsidiômetro, a gente pode entrar nesse QR Code. Entrando nesse link, na primeira aba, temos os valores dos subsídios consolidados, todos aqueles subsídios que são concedidos no ano de 2022, eles são apurados diariamente, então, a cada dia tem um novo valor, e lembrando, acho que é importante ressaltar, que a apuração dos subsídios, eles têm uma defasagem, então, para o mês de outubro, até a ANEL apurar, até a CCA apurar, tem uma defasagem, então, os valores, eles vão estar completos lá para meados de março, então, só para explicar, hoje a gente tem 25 bilhões de subsídios pagos, mas no orçamento tem 32, então, até março, a gente provavelmente chega nesses 32 bilhões. Então, esses 25 bilhões, eles representam, na tarifa do consumidor residencial, um percentual de 12,59%, que é o quanto o consumidor está pagando em média para esses subsídios. Aqui no subsidiômetro, a gente usa muito a referência da tarifa residencial, mas é importante mencionar que todos os consumidores pagam pelos subsídios, aqui só está o residencial como referência, mas todos aqueles consumidores industriais, nível de tensão mais elevado vai pagar por esses subsídios. Ali no menu à esquerda, pode fazer a seleção a partir de 2018 para ver a trajetória desses subsídios. Então, aqui, na aba principal, a gente tem o macro e nas outras abas, a gente detalha esses valores para saber o quanto cada distribuidora concedeu de subsídio para os seus consumidores e quanto isso impacta para cada consumidor residencial de cada distribuidora. Então, na aba Valores Históricos de Subsídios, a gente tem todo esse valor detalhado. Na aba na lateral direita tem os valores segregados. E no menu da esquerda, você consegue escolher o ano, o tipo de outorga, a região. E aí é legal porque por região você consegue comparar os valores macros por estado e também tem uma função que é o tipo subsídio que ela ajuda a comparar cada um desses tipos por distribuidora. Então, por exemplo, se a gente escolher ali água, esgoto e saneamento, a gente consegue comparar por distribuidora quem são aquelas que mais concedem esse tipo de benefício. Então, a gente tem a CEMIG, a CPFL Paulista. Outra, por exemplo, se a gente buscar a função geração distribuída, o tipo de subsídio de geração distribuída, aí mesmo, o Cássio tem uma opção geração distribuída. Consegue verificar quais são aquelas distribuidoras que mais concedem subsídio para essa fonte. Então, acho que é bem interessante. Então, a gente tem aqui nessa aba o quanto a distribuidora concede de subsídio, mas tem o outro lado de quanto o consumidor paga para custear esses valores. E isso a gente encontra na aba impacto tarifário por distribuidora. Quando a gente entra nessa aba, a gente tem uma média, então, a gente apresenta aqueles valores médios, que é o impacto de 12,59% de impacto do subsídio e no gráfico do meio esse valor é aberto. Então, esse 12,59% é dividido entre 11,77% de subsídio CDE e 0,82% do subsídio da geração distribuída. E, para verificar, então, quanto isso pesa na fatura de cada consumidor, a gente usa a função distribuidora e a gente pode, por exemplo, buscar a Neoenergia Brasília. por exemplo, que é a distribuidora aqui que atende a nossa área. Então, aqui a gente consegue ver que da nossa tarifa do residencial, a tarifa de R$ 698,71 por megawatt-hora, R$ 115,25 é um valor que a gente paga para custear esses subsídios, que representa 16% da nossa fatura. Então, e esses 16,49% como que ele é composto? Ele é composto de 15,24% do subsídio CDE e 1,26% do subsídio da GD. Então, cada distribuidora vai ter um efeito e aqui a gente consegue verificar isso e consegue também verificar ao longo do tempo, por exemplo, no caso da Neoenergia, o quanto que era pago de subsídio desde 2017 até 2022. já na aba comparativo cota CDE e subsídio, o que a gente faz aqui é uma junção do quanto a distribuidora concede de subsídio e quanto o consumidor, porque ela vai conceder subsídios para os seus consumidores, rural, residencial, e os consumidores vão pagar a cota CDE para custear esses valores, que são os custos nacionais. Então, o quanto a distribuidora concede de subsídio não está casado com o quanto aquele consumidor paga, porque o custeio é nacional. Então, a gente fez uma comparação de quanto a distribuidora paga de cota CDE e o quanto ela concede de subsídios e separamos em dois gráficos. No gráfico da esquerda estão as distribuidoras que pagam mais cota CDE do que concede subsídios e do lado direito tem as distribuidoras que mais concedem subsídios e pagam menos cota CDE. Então, do lado esquerdo tem aqueles consumidores que pagam a CDE e acabam jogando no fundo da CDE para subsidiar os consumidores de outras distribuidoras e o contrário. Então, é isso. E na aba sobre o relatório tem o detalhamento das fontes de dados, das premissas de como foram feitos esses cálculos que muitas vezes não são tão simples assim. Então, é isso. Muito obrigado, Cristina. Também agradeço mais uma vez a Cristina, a SGT, a equipe da SGI, a equipe também da assessoria institucional da diretoria, que fez um trabalho de comunicação bastante efetivo. Nós esperamos que essas informações se espalhem e vocês aqui que estão presentes, como também a imprensa que tivemos um pouco mais cedo, são peças fundamentais para que nós possamos, usando aqui a expressão que foi feita, que foi utilizada, jogar luz às informações dos subsídios que estão incluídos na tarifa e, principalmente, quem paga, que são os consumidores. Então, feito essa apresentação do subsidiômetro, passo ao rito da reunião pública e trazendo aqui alguns informes. É sexta-feira, dia 2 de dezembro, é a data de aniversário de 25 anos da ANEL. Um marco de grande relevância aos servidores, diretores e lideranças desta agência que trabalha incansavelmente para proporcionar condições favoráveis para o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Gostaria de fazer um destaque que o aniversário da agência é dia 2 de dezembro, no entanto, a cerimônia de celebração dos 25 anos da ANEL ocorrerá no dia 1 de dezembro, na quinta-feira, às 15 horas, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. Aproveito a oportunidade e o ensejo para reforçar a importância da participação de todos os servidores e colaboradores da ANEL e também estendo e reforço o convite às diversas, às centenas de autoridades públicas e também representantes de empresas e da sociedade civil organizada que foram convidadas para esta cerimônia de celebração dos 25 anos da agência. Também destaco que dia 5 de dezembro, às 9 horas, a ANEL dará as boas-vindas à sua nova diretora, promovendo a cerimônia de posse da doutora Agnes Costa no auditório da ANEL. O evento ocorrerá na nossa sede no Auditório 1 aqui em Brasília. E para finalizar os nossos informes, destaco alguns fatos marcantes da agenda da ANEL ao longo desta última semana. Na segunda-feira, dia 21 de novembro, a ANEL recebeu a Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos, a USTDA. Foi destacado o interesse da agência americana em fomentar parcerias com a ANEL, destacando o elevado potencial de aprimoramento do conhecimento técnico da ANEL em temas já bem desenvolvidos nos Estados Unidos da América. Também na segunda-feira, a ANEL realizou uma visita institucional à Embaixada do Canadá. O objetivo foi promover a aproximação entre os países e conhecer as possibilidades de cooperação bilateral nos temas de energia, destacando as perspectivas de investimento para os próximos leilões e a chamada de projeto de P&D estratégico em hidrogênio verde, que deverá ser realizada ainda no primeiro semestre de 2023. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 44ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 22, realizada em 22 de novembro de 22. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 44ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definido por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 45ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na última quinta-feira, dia 24 de novembro, contendo 54 itens. Os itens 14 a 54 correspondem aos itens de bloco e para esses itens os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando a própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Foram retirados de pauta os itens 5, 6, 11, 12, 13 e 23. Há pedido de sustentação oral para os itens 8 e 10. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passa-se a deliberação dos itens 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 2. É o que você tinha que abordar, senhor presidente. Diretor Sandoval, eu gostaria de solicitar uma alteração na ordem para colocar o item 8 logo após, antecipar para, antecipar ao item 7, portanto, após o item 4, se todos concordarem. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Submeto, neste momento, aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Diretor Sandoval, se você me permite, rapidamente, só não vou fazer um destaque, mas diria que fazer uma parte para apontar uma informação que refuta o relevante não só aqui para o colegiado, mas para o mercado como um todo, sobre o item 37, onde nós estamos indicando ao colegiado um encaminhamento de autorizar quatro usinas eólicas, mas não reconhecendo o direito ao desconto no fio. E no tocante ao desconto, como vem já sendo instruído pela agência com o parecer da procuradoria e seguindo uma diversidade de precedentes, diria até de jurisprudência da agência, são necessárias duas condições, basicamente, para o desconto. A primeira dela solicitar a outorga em um determinado prazo, 12 meses, contado do dia 2 de março de 2021, esse pedido inclusive completo, integralmente atendendo à disposição da ANEL, e a entrada em operação comercial em até 48 meses da data da outorga. Nesse caso em específico, a SCG, durante a sua instrução, identificou que o agente, quando fez o pedido de solicitação de outorga, não apresentou a garantia de fiel cumprimento, um quesito explícito para a obtenção de outorga. Essa informação foi discutida com o empreendedor, de fato, a garantia foi constituída perante o agente custodiante apenas no dia 8 de setembro e encaminhada para a ANEL no dia 12 de setembro. Então, nessas condições, a proposta do item 37, a qual aqui toma liberdade de fazer esse a parte. Então, o encaminhamento pela autorização das quatro usinas eólicas, mas sem reconhecimento do direito ao desconto ao fio. Bom, feita esse a parte, eu aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade pela aprovação dos itens do bloco da 45ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao ilustre secretário-geral que apregue o primeiro item para o julgamento. Item 1, processo 48.500.007497-2022, dígito 04. Assunto, proposta de abertura de consulta pública para colher subsídios para aperfeiçoar o edital de leilão número 1 de 2023, destinado a contratar concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator Fernando Mosna. Com vistas à realização do leilão número 1 de 2023, ANEL, previsto para 29 de junho de 2023, o Ministério de Minas e Energia encaminhou por meio dos ofícios número 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 36, 37, 145 e 312 de 2022, DPE, SPE, MME, os estudos realizados pela empresa de pesquisa energética, PE, bem como a relação dos empreendimentos a serem licitados para a expansão de instalações de transmissão da rede básica nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Em 19 de setembro de 2022, o processo foi distribuído à minha relatoria. Por meio da nota técnica conjunta número 57 de 2022, CEL, ECT, ANEL, de 25 de novembro de 2022, a Secretaria Executiva de Leilões, CEL, e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, ECT, recomendaram a submissão da minuta digital de seus anexos à consulta pública. Eu vou pedir para o Superintendente Adjunto da CEL, Secretaria Executiva de Leilões, André Tiburtino, fazer uma apresentação técnica para o colegiado, mas antes eu gostaria de destacar apenas três pontos que são inovações a esse edital que vai ser possibilitado ter a abertura de consulta pública, se assim for o entendimento do colegiado. Um deles seria, por conta da nova lei de licitações, que é aplicada no que couber subsidiariamente a esses processos de leilão de transmissão. Alguns ajustes, então, é apenas uma adequação. O outro é uma inovação que, nessa fase de consulta pública, se espera ter a oitiva do mercado no sentido de algumas sugestões ou alterações ou acréscimos, que seria permitir que já uma das cláusulas do leilão possibilitasse que determinados serviços e instalações que fossem determinados pelo planejador 12 meses após a assinatura do contrato, respeitando um limite de até 5% da RAP estabelecida no contrato, fossem imediatamente aproveitadas na implantação daquele empreendimento, permitindo que o consumidor de energia tivesse condições de capturar o deságio. E a última inovação para alguns dos lotes do leilão seria fazer com que o prazo máximo de implantação do empreendimento não fosse de 60 meses, mas fosse de 66 meses. Então, vou pedir para o André Tiburtino fazer a nossa apresentação técnica. Obrigado. Bom dia. Bom dia, senhores diretores. Pois não? É. Olá. Na realidade, eu já pulei, eu já pedi para ter a apresentação técnica, mas nós não chegamos a ouvir a procuradoria. Sem problema. Bom dia, senhores diretores. Antes de falar aqui sobre esse caso, eu queria dar os parabéns para o diretor Tilly, mas ele já saiu, então. Então, exatamente. Se falasse depois, talvez eu pudesse dar os parabéns para ele, mas também dar os parabéns aqui para o Cantarino, por essa trajetória aqui na agência, esse período curto. Ah, então voltou. Não sei se você ouviu, mas eu te dei os parabéns. Então, dar os parabéns também para o Cantarino por esse período curto, mas com certeza muito proficiente. na diretoria, uma trajetória de sucesso aqui na ANEL. Apesar de ter sido pulada aqui a minha manifestação, ela não seria tão relevante, é porque, nesse caso aqui, a procuradoria ainda não foi consultada, mas aqui a gente está em uma fase bem inicial do processo, e aí a procuradoria, nesses casos, que se abre a consulta pública para discutir o edital do leilão, ela só opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 9º da Lei 13.848. Então, agora, o doutor André Tiburtino tem a palavra. Obrigado, diretor Sandoval. Bom dia a todos os diretores, parabéns, diretor Tilly, pelo seu aniversário, parabéns, diretor Cantarino, bom dia também a todos que nos acompanham de forma remota, pela internet, e ao público aqui presente. Nós vamos falar da proposta de abertura de consulta pública do leilão 1.23 a se realizar lá no final do mês de junho de 2023. Inicialmente, algumas informações gerais acerca do leilão em termos de dimensão e de empreendimentos que serão contemplados. Em torno de 16 bilhões serão licitados no meio do ano que vem, divididos em nove lotes com 33 empreendimentos, sendo 26 linhas novas, três subestações, um novo trafo e uma compensação síncrona, totalizando 6.122 km de linha de transmissão e 400 MVA. As obras terão entre 36 meses e o novo prazo de 66 meses em sete estados, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo. Os lotes do leilão eu lembro que eu sempre costumo dizer que eles são distribuídos de norte a sul, leste e oeste, mas dessa vez é diferente. É só do lado leste, aqui mais próximo da costa do Brasil, o que é uma exceção. Então, o lote 1. Aqui eu já ressalto que os lotes 1 a 7, todos eles têm o objetivo de expansão do sistema da área sul, da região nordeste, ligando ali Bahia a Minas Gerais, principalmente, objetivando um reforço na capacidade de transmissão da energia renovável que é gerada naquela região. Então, este é o primeiro lote com 1.095 km de linha de transmissão em 500 KV, investimentos da ordem de 3 bilhões de reais, abarcando Minas Gerais e Bahia. A RAP máxima de 445 milhões e o prazo de 66 meses. Vamos lá. No lote 2, também oriundo dos mesmos estudos, são 1.612 km e 4,12 bilhões de reais de investimentos estimados, com uma RAP de 577 milhões de reais. No lote 3, aproximadamente 1 bilhão de reais, 0,95, com 351 km de linha de transmissão e 133 milhões de RAP, esse com prazo de 60 meses por ser um pouco menor. O lote 4, 298 km de linha de transmissão, 830 milhões de investimento e uma RAP de 116 milhões no prazo de 60 meses. e esse localizado é inteiramente no estado da Bahia, de Minas Gerais, desculpa. O lote 5, nós temos 2,83 bilhões em investimento, 1.070 km em linha de transmissão, passando pelos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, com uma RAP de 396 milhões de reais e prazo de 66 meses. O lote 6, ainda desse grupo de estudo, tem 692 km em linha de transmissão, sempre de 500 KV, 1,33 bilhão de reais em investimento, passando pelos estados de Bahia e Sergipe e um prazo de 60 meses para a construção. E por último, nesse grupo, o lote 7, com 2,27 bilhões de reais e 1.018 km de linha de transmissão, passando pelos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com prazo de 66 meses e uma RAP máxima de 318 milhões de reais. Depois, nós temos o lote 8, que abrange instalações de 230 KV no Recife, com 116 milhões de RAP e 60 meses para a construção. esse lote... É 17 milhões ou 116 milhões? 116 milhões é o valor do investimento estimado. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Esse lote, o que ele tem de interessante, de diferente, é que ele tem linhas aéreas e subterrâneas em 230 KV em um trecho urbano. Por isso, o prazo de 60 meses para uma obra razoavelmente pequena. E, por último, o lote 9, são 9 ao todo, 88 milhões de investimentos para a instalação de um transformador, de banco de transformadores, de 400 MVA, na subestação Água Vermelha em São Paulo no prazo de 36 meses, com uma RAP de 12 milhões de reais. Então, esses são os empreendimentos que estarão sendo colocados em consulta pública para licitação e nós passamos a discutir alguns aspectos do leilão. Tradicionalmente, já desde 2021, nós temos a assinatura do custe entre as distribuidoras que vão acessar as instalações de rede básica e o ONS. Para este leilão, não tem instalações novas, até porque tem pouca transformação. E naquela que tem a transformação, já existe o custe celebrado. alguns pontos relevantes dos lotes. Como eu já ressaltei, os lotes 1 a 7, eles fazem parte de um conjunto de empreendimentos que são estruturantes para distribuição da... para agregar capacidade de distribuição da energia renovável sendo gerada naquela região. As linhas 230 KV, já mencionadas, e a introdução do prazo de 66 meses, observando que não é aqui ainda uma regra, mas é visual que todos esses lotes de 66 meses têm bastante mais do que mil quilômetros de extensão. Então dá para ter uma ideia da complexidade em 500 KV. São os lotes 1, 2, 5 e 7. A proposta de ajustes nos contratos, como já mencionado pelo diretor Mosner, uma possibilidade de aumento de até 5% no valor da RAP em relação ao valor licitado, para casos bastante específicos. E ali estão licitados, por exemplo, o segundo reator de barra, o terceiro transformador. Então são equipamentos bastante delimitados que podem sofrer essa inclusão no objeto do contrato após a licitação. E ressaltando que a RAP calculada é afetada pelo mesmo percentual do deságio ofertado no leilão. As inovações neste leilão também já foram passadas pelo diretor. Eu trouxe aqui apenas algumas inovações e leilões mais recentes para lembrar que todas elas são incorporadas no nosso edital e a partir dali fazem parte dos leilões futuros. Então, nesse leilão, relembrando, vai ter lá o patrimônio líquido, por exemplo, que vai ser considerado nos últimos 18 meses dos últimos vencedores. com relação às inovações da Lei 14.133, a gente lembra que são poucas inovações pontuais em relação a 8666. Uma delas é a mudança no prazo para recurso contra as decisões da comissão, passando de cinco dias úteis para três dias úteis. E outra é o prazo para recurso contra penalidades aplicadas no âmbito da licitação, passando de dez dias corridos para 15 dias últimos dias úteis. Os demais itens já foram apresentados, de inovações neste leilão, pelo que nós passamos então para o cronograma de eventos. Aprovando hoje a consulta pública, nós precisamos publicar no diário, chama atenção também para o pessoal da SGE, que é preciso mandar para o diário hoje, já que amanhã vai ser considerado ponto facultativo, para sair na quinta-feira, iniciarmos o processo da consulta pública 1º de dezembro até 16 de janeiro, totalizando 46 dias. Após esse prazo e análise das contribuições pela comissão de licitação e pela SCT, em 14 de fevereiro, o edital vai para aprovação da minuta consolidada e encaminhamento para o TCU. Em 19 de maio, após um período de no mínimo 90 dias de apreciação pelo tribunal, a diretoria volta, 19 de maio é o workshop de esclarecimentos técnicos. 24 de maio é a nova aprovação da diretoria após o prazo de análise do TCU, após o que é publicado o edital de licitação. A licitação em si, ou seja, a sessão pública ocorre em 30 de junho na sede da B3 em São Paulo, normalmente no horário das 10 horas. E a assinatura dos contratos de concessão resultantes prevista para 29 de setembro de 2023 uma sexta-feira. Por isso que não dá para ser no dia 30. Essa apresentação estamos à disposição para esclarecimentos. Obrigado. Indo direto para o dispositivo, diante do exposto e considerando que consta do processo número 485000074972020204, voto por instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental com período de contribuições de 1º de dezembro de 2022 a 16 de janeiro de 2023, com vistas a colher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta do edital e anexos do leilão número 1 de 2023 da ANEL, leilão de transmissão. Tem discussão à matéria? Eu queria colocar duas colocações aqui, um questionamento e uma colocação. O primeiro questionamento não sei se seria para o próprio relator ou para a SCT. A questão dos 12 meses para fazer a obra, isso não poderia ser até a entrada da operação comercial da subestação ou da obra, da linha? Eu acho assim, qualquer tipo de melhoria e reforço que fizer, na minha visão, até a entrada da operação, deveria ser amparada pelo mesmo desconto dado no leilão do BID. Outra colocação, já aproveitando aqui, é a questão dos 60 meses para 66 meses. Eu entendo que tem obras mais complexas, Eu queria saber se tem algum tipo de levantamento sobre esse tipo de obra, porque no final do dia, isso pode implicar antecipação de obra, isso é uma receita extra para o consumidor se essas obras forem antecipadas durante esse período. O que me preocupa é que você pode estar prolongando e aí tendo uma receita adicional para a transmissora que concluir a obra antes. Eu acho que, não sei se teria algum tipo de estudo em obra semelhante, qual o prazo que está tendo feito, se está antecipando, se está atrasando, acho que seria a SCT na visão da gestão do contrato que poderia responder o próprio relator. Eu vou começar aqui uma resposta nessa linha daí, eu também pedir aqui para tanto a SCT e a CEL se entenderem que vale a pena algum complemento suplementar a minha resposta. Primeiro, em relação à questão do prazo de 12 meses, é porque o prazo de 12 meses foi pensado numa lógica de, já que teria que ter algum tipo de serviço complementar ou de equipamento a partir da determinação do poder concedente, do planejador, para dar algum tipo de previsibilidade para o empreendedor. Então, a lógica de fazer com que isso seja possível dentro de 12 meses é apenas essa. É para não permitir que a qualquer momento você tenha qualquer tipo de alteração estrutural no projeto. Em relação a aumentar em 10%, porque o prazo seria a princípio 60 meses tradicionalmente e passaria a ser 66 meses em alguns lotes, é porque foi identificado nos últimos três anos que tem uma questão ambiental que acaba fazendo com que o prazo, a licença ambiental, ela acabe sendo obtida num prazo um pouco mais alargado. Então, unicamente para poder tentar fazer com que seja possível obter a licença ambiental, superada essa fase, ter condições de cumprir o prazo do edital, foi pensada nessa possibilidade de ampliar em cerca de 10% do prazo. Eu não sei se a ECT ou a CEL gostariam de complementar. O superintendente vai fazer um complemento. Bom dia, senhores diretores, a todos que nos ouvem aqui. Eu também não posso deixar de dar os parabéns ao nosso diretor Ricardo e os parabéns ao nosso diretor Cantarina pelo trabalho realizado. A gente, essa questão do prazo de 66 meses, a gente monitora através da gestão de outorgas SFE, SCT, o desenvolvimento das obras. O que a gente tem percebido? Essas dificuldades que o diretor Fernando comentou. Os prazos têm aumentado para a entrega das obras. Então, naturalmente, a gente reflete de tempos em tempos a realidade dos aspectos construtivos das instalações. Isso visa manter o equilíbrio e a atratividade dos negócios. agora, o ponto que o senhor comentou de pagar a mais, isso não necessariamente é o que ocorre em face do fato de que isso é uma informação pública e a antecipação está permitida previamente ao BID. Então, as empresas precificam. Então, não necessariamente o serviço fica mais caro, ele fica menos arriscado, somente. E com relação ao outro ponto, só para retomar aqui, qual foi o ponto que o senhor comentou? Dos 12 meses para poder fazer reforço ou melhoria. nós precisamos sincronizar a obra que está sendo executada. Por isso que não pode ser até também ao final, é mais um argumento. Senão, a gente não consegue fazer com que aquele ganho de escala da compra, o poder de compra que está acontecendo, seja utilizado e aí o BID passa a ser simplesmente mais imprevisível. Isso pode, inclusive, levar ao aumento da proposta do fornecedor no momento da licitação. Esse é o ponto que eu queria complementar. Muito obrigado. Eu queria também fazer aqui duas, nessa mesma linha aí de discussão, eu olhei atentamente aqui, você tem projetos muito estruturantes nesse leilão, projetos muito grandes aqui, RAPs aí que vão de 4,12 bilhões nos principais lotes, 4,12, 3,18, 1 bi, 0,800 milhões, 2,8 bi, ou seja, investimentos, desculpa, obrigado, Ricardo, investimentos. E aí eu percebi realmente que ampliou para 66 meses. Eu acho que a pergunta do diretor Ricardo, ela, claro, o feeling da unidade técnica é importante, mas seria interessante que isso tivesse, seguisse alguma, alguma lógica histórica, alguma, alguma, alguma metodologia que nós pudéssemos ter um pouco mais do que simplesmente o feeling. Olha, esse projeto vai demorar muito. Então, a gente verificar, projetos com tantos bilhões de investimentos, tantos quilômetros de linha de transmissão, colocasse alguma, alguma lógica, alguma lógica que refletisse esses prazos. Em uma linha geral, em linha geral, seria isso, por exemplo. A corta mais de dois estados, tem, passa próximo de áreas de preservação permanente, o investimento é muito alto. Então, acho que a preocupação do diretor Ricardo é que isso não fique apenas, porque, da mesma forma, nós temos outros empreendimentos, como o Tiburtino apresentou, que são linhas de transmissão curtíssimas aqui, vou pegar aqui um deles aqui, deixe-me ver. Por exemplo, esse aqui que envolve água vermelha, é um transformador, desculpe, esse são 36 meses apenas, deixa-me lembrar aqui, foi o de Recife, inclusive na fala do André Tiburtino, ele colocou que tem uma parte que é subterrânea. Então, eu acho que essas informações, elas poderiam compor algo que, por exemplo, a área de fiscalização tem lá, curva de tendência. A gente poderia ter alguma coisa nesse sentido que refletisse o prazo final esperado, daria um pouco mais de segurança na fixação dos prazos. Isso é uma observação. Outra observação que eu também faria, antes de passar a palavra para o doutor Ivo, e aí, doutor Fernando, apenas para destacar, parabéns inicialmente pela proposta que está sendo trazida, pela questão da inclusão dos 12 meses, é claro que nós estamos em consulta pública, isso vai ainda ser discutido com a sociedade, mas o ponto que eu queria destacar é que no leilão anterior, nós já tínhamos uma relação RAP-CAPEX de 10,16%. Então, o que está se sinalizando para investimentos aí de 50, 60 bilhões de reais, o que vai acrescentar na RAP-CAPEX 6,1 bilhões de reais, é um valor muito, muito, muito expressivo. Então, isso pressionará demais as tarifas, e aí eu queria fazer uma conexão desse assunto com a questão da TUSTE e da TUSTE locacional e da estabilização da TUSTE. Vejam o quanto é importante aquela discussão, porque, dito de outra forma, todos esses investimentos seriam arcados de forma desproporcional pelos consumidores da região norte e nordeste do Brasil, esse é um ponto, e também a estabilização, a não estabilização também permitirá que apenas os consumidores cativos e as usinas já implantadas paguem por esses investimentos. Uma vez que se nós não tivéssemos feito o ajuste na estabilização da TUSTE, todos esses investimentos somente seriam pagos pelos consumidores cativos e também pelas usinas que já estão implantadas e com sua TUSTE desestabilizada. Diretor Sandoval, eu acho que realmente é oportuno levar em conta e fazer o link com aquilo que foi decidido pela agência em relação da intensificação do sinal locacional, porque os sete primeiros lotes desse leilão, basicamente a função dele é aumentar a capacidade de escoamento da energia da região nordeste para poder fazer com que seja possível chegar no centro de carga da região sudeste. Então, uma coisa está diretamente vinculada com a outra. Somente para deixar até mais preciso, nesse caso daqui, pelo menos em termos estimados, o investimento seria da ordem de R$ 16 bilhões. Então, para esse caso, se fosse relação RAP-CAPEX de 10%, para esse leilão seria alguma coisa em torno de R$ 1,6 bilhão de reais, nesse caso específico. se for aumentar para 13%, 15%, vai para R$ 2 bilhões, alguma coisa assim. Então, dá para demonstrar a grandeza em números desse leilão em particular. Diretor Sandoval, para ajudar no esclarecimento da diretoria, aquele gráfico ali, o último, que passou muito rapidinho e muito pequenininho na apresentação, ele é justamente um gráfico da fiscalização que mostra as dificuldades do licenciamento ambiental e do aspecto construtivo, até nesse caso antes da pandemia, inclusive. A gente nota, através dos nossos monitoramentos, junto com a fiscalização, aumento dos prazos de execução dos empreendimentos. Associado a isso, pela própria instrução normativa do Tribunal de Contas, a gente tem prazos médios com base em fatos de monitoramento. Então, o que a gente está propondo tem endereçado esse ponto que o senhor comentou e essa preocupação de não ser simplesmente um feeling ou um chute da área de monitoramento aqui da SCT junto com a SFE. É baseado nos resultados que a gente tem monitorado e que, inclusive, fazem parte do planejamento estratégico da instituição através do índice de situação de outorgas. Então, o que a gente tem percebido? Uma perda do índice de situação das outorgas. Eles têm, a gente está com dificuldade, inclusive, de cumprir as metas que foram colocadas pelo planejamento estratégico com relação ao prazo de entrada das instalações. Então, através dos nossos monitoramentos, são indicativos, nós estamos fazendo planejamento de execução de obra, então pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas todos os nossos parâmetros indicativos apontam para a necessidade desse aumento de prazo para refletir adequadamente a matriz de risco dos contratos. Só fazer uma observação, Ivo. Perfeito, obrigado pelo esclarecimento. De fato, houve aqui em 2020 um aumento. Se nós percebermos aqui em 2017, 2018 e 2019, ficaram ali. Em 2020, nós tivemos o que a contabilidade chama de um efeito não recorrente. Tivemos a pandemia. Então, eu gostaria de ver esses números para 2021, porque o gráfico está atualizado apenas para 2020. Que aí a gente poderia ter uma avaliação, pelo menos, filtrada dos efeitos da pandemia da COVID. Porque aí, de fato, quando a gente olha, teve em 2020 um impacto. Mas 2021 seria importante nós termos essa informação. Dr. Sandoval, a gente mostra esse gráfico justamente para não pegar o efeito da pandemia, desculpa, doutor, justamente para não pegar o efeito da pandemia, para não distorcer o evento não recorrente, mas a situação é pior. Eu queria perguntar para o Ivo se essa explicação que você está dando aqui, porque eu acho que o ponto levantado pelo diretor Sandoval é muito relevante, nós estamos ampliando o prazo. Se essa explicação que foi dada aqui por você, se ela consta da nota técnica? Sim. Então, a nota técnica acompanha a abertura da consulta pública, então, é importante que esteja claro lá, porque estamos aumentando o prazo em seis meses. Eu queria só um esclarecimento, eu confesso que eu não entendi, talvez por falta de percepção minha, mas aquele ponto levantado pelo diretor Ricardo em relação à RAP, à antecipação e, consequentemente, ao pagamento de RAP, porque já influencia diretamente na tarifa. Então, eu só não entendi qual foi a sua preocupação. A minha preocupação é que se o prazo, o Ivo tem demonstrado que o prazo está exílio, mas se eu tenho um prazo médio desse tipo de óbvio, por exemplo, de 50 meses, ele anteciparia 10 meses. No caso aqui, ele vai antecipar 16. Vai ter um aumento da antecipação, consequentemente, um aumento da tarifa. Ok, entendi. A sua preocupação é que haveria um planejamento para 66 meses por hipótese e ele faz para a RAP começar a ser paga em 66 meses após o leilão. Isso. E aí, no planejamento, inclusive, de quem paga a conta, seria antecipado por hipótese em 16 meses. No caso aqui, eu sou um exemplo. A minha preocupação, basicamente, é se existe o que ele está falando no monitoramento e se esse número se está extrapolando. porque se ele não estiver extrapolando, qualquer benefício que você der ali, ele vai se tornar em antecipação. A obra vai se... Você está dando mais prazo para a prejeção quanto antes você entrar, mais antecipa. Na realidade, já acontece isso. Então, na prática, o ponto é, todos os agentes interessados naquele lote, quando eles vão fazer o lance, eles já precificam também a possibilidade de antecipar. Então, dentro do deságio dele, ele já está levando em conta o que seria a eficiência dele para poder entrar em operação, não no prazo limite de 60 meses ou 66, mas um pouco antes conseguindo começar a ser remunerado com antecedência. Eu acredito que o fato de ser 60 meses ou 66 meses, naturalmente, não vai impactar nessa possibilidade do agente de precificar o quanto que seria a sua eficiência para poder entrar em operação. Eu também pensei dessa forma, porque você antecipa um benefício e, consequentemente, paga por esse benefício. Então, me pareceu que já acontece e já é, assim, até incentivado que se antecipa. Exatamente. Eu não tinha pensado, quando o Ivo falou, eu não tinha pensado no momento do BID, se ele já tinha precificado isso ou não. e na minha visão é... Na realidade, ou no contexto atual, todos os empreendedores, quando eles fazem o BID, eles já fazem uma expectativa de antecipação, porque ali ele antecipa a receita e, enfim, está dentro da matriz de negócio deles. É assim na prática. Então, tanto é que há sempre uma busca muito grande para se fazer antecipação. e aí a preocupação que o diretor Ricardo traz é, olha, se eu amplio demais o tempo de construção, como funciona na prática? A concessão, ela inclui o período da construção. Então, quanto mais eu der tempo, quanto mais prazo eu ampliar para a construção e a empresa reduzir na sua construção, ela antecipa a receita. Então, mas o prazo de concessão dela está mantido. Eu vejo que ela antecipa a receita, mas também antecipa o benefício, que você resolve eventualmente até um gargalo. Lá, lá. Depois que o Ivo respondeu, explicou, eu me veio a... não tinha pensado na maneira que, quando ele vai precificar, e o Ivo ainda colocou uma outra coisa que é mais importante ainda, que é a precificação de risco. Que quando você tem mais risco, normalmente, qualquer investidor vai precificar isso a mais. E quando você aumenta o prazo, você diminui o risco do empreendimento, a possibilidade de precificação para baixo é grande. Eu acho que por isso que esse lançamento foi fundamental. E a competição resolve isso, que, inclusive, o nosso histórico de deságios é muito importante. Esse ponto eu só queria acrescentar, é claro, não tenho dúvida que o relator ficou atento a isso e também as unidades responsáveis pela instrução, que são, principalmente, os primeiros lotes são lotes bastante representativos em termos de investimentos. E isso pode, nós, em algum momento aqui na Nelda, nós já vivemos ondas. Em algum momento nós juntávamos muitos empreendimentos para dar escala e assim era nos leilões. Com o passar do tempo nós mudamos um pouco essa estratégia, nós pulverizamos mais os lotes porque aí nós permitimos ter 14, 12, 15, até mais competidores por lote. Nestes lotes maiores eu não consigo ver uma situação como essa porque são realmente investimentos muito grandes e com certeza a melhor estrutura de lotes foi buscada aqui. Não temos, não há nenhuma possibilidade de fazer uma otimização desses lotes para que eles fiquem menores e eventualmente você amplie a possibilidade de participação e o risco também da não execução dessas obras. Vamos lembrar aqui apenas daquele lote lá do Rio Grande do Sul que foi um problema e o investimento lá era da ordem de 5 bilhões de reais. Só mais uma, esse é o maior leilão que a gente já fez em valor de investimento? Valor absoluto histórico sim. Tem que corrigir um do passado que o diretor Sandoval foi relator para ver se ele não ficou ainda um pouquinho maior. Mas a gente ainda vai calcular a receita final e a gente na próxima apresentação aqui a diretoria a gente traz essa informação. Diretor Sandoval a gente fez um estudo bastante profundo para poder fazer o loteamento dessas instalações fazem parte de um estudo único então o loteamento acaba ficando a cargo aqui da da CEL e da SCT. Tem muitos ativos ali que são em série não sei se o senhor percebeu ali na hora da apresentação então quando você tem ativos em linhas em série quando você separa o lote você traz em si um outro risco que é o desconcatenação de concessões o que não permitiria o escoamento ainda assim se a concessão ficar pronta a receita tem que ser paga pela característica do negócio de transmissão então a gente foi bastante cuidadoso para tentar também mitigar riscos do usuário ao longo desse processo por isso o loteamento ideal que a gente encontrou foi esse que está sendo apresentado esse leilão tem uma característica muito diferente dos demais são linhas muito longas basicamente linha de transmissão não tem muitas subestações e a gente consegue lotear bem mais facilmente quando tem subestações e linhas espalhadas pelo Brasil nesse caso a sugestão nossa para mitigação de risco da própria construção e para facilitação inclusive do processo de licenciamento ambiental que pode permitir algumas antecipações para cobrir a data de necessidade do planejamento são essas instalações da forma como foram loteadas o senhor fez mais uma pergunta se eu não me engano agora com essa sua observação me chamou a atenção para um outro problema porque a gente está em série lotes em série e se um lote der vazio como é que a gente resolve a gente separou os lotes para eles não ficarem em série foi isso que a gente fez então os lotes são grandes é porque as linhas em série estão dentro do mesmo lote ok foi entendido ao contrário eu expliquei aqui de forma incompleta perfeito se não há mais nenhuma consideração a ser feita eu submeto a proposta de voto do ilustre relator para julgamento eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria e proclamo que a diretoria decidiu instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental com período de contribuições de 1º de dezembro de 2022 a 16 de janeiro de 2023 com vistas a acolher subsídios e informações para o aperfeiçoamento da minuta do edital e os anexos referentes ao leilão 1 de 2023 leilão de transmissão próximo item item 3 processo 48.500 00 32 67 2020 dígito 4 assunto requerimento administrativo protocolado pela Energiza com vistas a revisão das metas do programa mais luz para a Amazônia estabelecidas pela resolução homologatória número 2.891 de 2021 para as distribuidoras Energiza Mato Grosso Energiza Tocantins e Energiza Rondônia diretor relator Ricardo Tille por meio do decreto 10.221 de 5 de fevereiro de 2020 foi instituído o programa nacional de universalização de acesso e uso de energia elétrica na Amazônia legal mais luz para a Amazônia a resolução homologatória 2891 de 29 de junho de 2021 homologou as metas iniciais do programa mais luz na Amazônia das concessionárias de distribuição Energiza Mato Grosso Energiza Tocantins e Energiza Rondônia dentre outros o prazo do programa mais luz para a Amazônia foi prorrogado por meio do decreto 11.111 de 29 de junho de 2022 em 8 de setembro de 2022 a Energiza solicitou a revisão das metas homologadas pela resolução 2891 de 2021 para Energiza Mato Grosso Energiza Tocantins e Energiza Rondônia complementando o pleito em 4 de outubro de 2022 a superintendência de regulação do serviço de distribuição SRD emitiu a nota técnica 63 de 2022 de 11 de outubro de 2022 com avaliação do pleito em 17 de outubro de 2022 o processo foi a mim distribuído é o que eu tenho em relatar procurador Eduardo por favor bom a procuradoria não foi consultada mas a questão pelo que a gente vê que é aparentemente técnica sendo assim de acordo com o nosso manual de boas práticas consultivas a procuradoria deixa de se manifestar sobre esse ponto trata-se de requerimento de revisão de métodos do programa Mais Luz para a Amazônia estabelecida para distribuidoras Energiza Mato Grosso Energiza Tocantins e Energiza Rondônia por meio da resolução homologatória 2891 de 2021 conforme analisado pela SRD de acordo com o artigo segundo do decreto número 10 221 de 2020 a ANEL deve estabelecer as metas de universalização do programa Mais Luz na Amazônia para que o Ministério de Minas Energias possa definir as metas e os prazos para a execução das ligações considerar as particularidades existentes nessas áreas remotas as prioridades definidas no regulamento e a disponibilidade de recursos existentes o decreto 11.111 de 2022 alterou o prazo do programa prorrogado para o dia 31 de dezembro de 2030 segundo a SRD a Energias solicitou revisão das metas definida pela resolução 2891 a partir do novo cadastro realizado em duas etapas quais sejam etapa 1 levantamento a partir de imagens de satélites localização de potenciais unidades consumidoras vias de acesso curso de risco e outras informações que possam permitir o desenho de estratégia de realização das atividades de cadastro da UCC em campo 2 etapa B etapa 2 visita as regiões e localidades em que potenciais unidades consumidoras foram inicialmente mapeadas para confirmação da inclusão no cadastro das ligações para o programa MLA mais luz para a Amazônia e obtenção de informações adicionais necessárias à programação de serviço dados do consumidor da propriedade da localização e meios de deslocamento expectativa de carga a ser atendida a tabela 1 a seguir apresenta o detalhamento do pedido conforme informado pela SRD aí é que eu trago o número que era na resolução 2891 e para quanto foi solicitado o aumento então passando de 2.296 ligações para 4.605 a área teca recomendou considerando o novo levantamento realizado pela energias a alteração dos quantitativos conforme a apresentação da tabela 2 aí ainda vem uma apresentação agora da área técnica recomendando aumento maior ainda de 2.296 para 6.901 observo que já na época da consulta 73 de 2020 que culminou na edição da resolução 2891 a energias tinha se manifestado quanto a possibilidade de revisão das metas uma vez que declarada a intenção de realizar levantamento a partir de imagem de satélite deste modo eu me alinho à recomendação da SRD no sentido de alterar quantitativo das metas para Energiza Mato Grosso Energiza Tocantins Energiza Rondônia destaco ainda que conforme apontado pela SRD essas alterações não não implicam em edição de normativa portanto não se aplica o dispositivo da norma organizacional organizacional 40 de 2013 aprovado pela resolução normativa 2941 de 6 de julho de 2021 do que trata da realização de análise de impacto regulatório desta forma da mesma forma não se aplica a previsão do artigo 9 da lei 13.848 de 25 de junho de 2019 do que trata a necessidade de realização de consulta pública diante do expulso e considerando que consta o processo 48.500 003267 de 2020 voto por alterar as metas do programa Mais Luz para a Amazônia prevista na resolução 2891 de 29 de junho de 2021 para os distribuidores Energiza Mato Grosso Energiza Tocantins e Energiza Rondônia conforme tabela abaixo é o voto em discussão em votação eu acompanho o relator eu também acompanho o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos presentes por alterar as metas do programa Mais Luz para a Amazônia previstas na resolução homologatória 2891 de 29 de junho de 2021 para as distribuidoras Energiza Mato Grosso Energiza Tocantins e Energiza Rondônia conforme tabela constante do dispositivo de voto e solicito que o secretário geral Luiz Eduardo faça a chamada do próximo item por favor Perfeito item 4 processo 48.500 2486 2020 dígito 68 Assunto Resultado da consulta pública número 74 de 2021 instituída com vistas acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do requisito do sistema de medição para faturamento dos submódulos 2.14 requisitos mínimos para o sistema de medição para faturamento 6.8 apuração dos montantes de uso do sistema de transmissão responsabilidade 6.8 apuração dos montantes de uso do sistema de transmissão procedimental 6.16 manutenção do sistema de medição para faturamento apuração de responsabilidade 17.11 implantação do sistema de medição para faturamento responsabilidade dos procedimentos de rede diretor relator Efraim Pereira da Cruz diretor relator do voto vista Elvio Neves Guerra apenas para efeito de esclarecimento senhores diretores eu registro que na 29ª reunião pública ordinária da diretoria esse processo foi trazido a pauta para julgamento pelo então diretor relator Efraim Pereira da Cruz e na ocasião o diretor Ricardo Tille Jaco Mubás e Almeida votaram no sentido de aprovar a revisão dos submódulos indicados então e atos subsequentes o diretor Elvio Guerra pediu vista do processo então nesse sentido o diretor Fernando Mosna não vota nesse processo assim como o diretor Alessandro Gantarino também não profere voto nesse processo está com a palavra o diretor Elvio trata-se do resultado da consulta pública número 74 de 2021 cujo objeto foi colher subsídios para aprimoramento dos submódulos dos procedimentos de rede relacionados com o sistema de medição para faturamento o SMF atividade constante da agenda regulatória 2020 barra 2021 sob o código TRA2117 a análise das contribuições recebidas considerada a técnica número 30 de 2022 assinada pela SRT SRD e SRG de 29 de abril de 2022 em que a superintendência de regulação dos serviços de transmissão a superintendência de regulação dos serviços de distribuição e a superintendência de regulação dos serviços de geração recomendaram a aprovação da revisão no 2022.6 dos documentos dos submódulos 2.14 requisitos mínimos para o sistema de medição para faturamento e 6.8 apuração 6.8 apuração dos montantes de uso do sistema de transmissão 6.8 acho que aqui tem um pequeno erro mas eu vou corrigir apuração dos montantes de uso do sistema de transmissão 6.16 manutenção do sistema de medição para faturamento e 7.11 implantação do sistema de medição para faturamento dos procedimentos de rede o presente processo constou da pauta número da 29ª reunião público ordinária da diretoria ocasião em que solicitei vistas após ponderar as considerações apresentadas durante a sustentação oral realizada pelo operador nacional do sistema ONS e por fim adoto neste relatório os demais itens trazidos no relatório do voto condutor é o relatório procuradoria por favor como esse processo é um voto visto a procuradoria já se manifestou exatamente passo então a fundamentação traz o resultado da consulta pública número 74 de 21 referente aos aprimoramentos dos requisitos do sistema de medição para faturamento dos módulos constantes e que já tratados e relatados na fase de relatório deste voto o processo foi pautado na 29ª reunião da diretoria tendo o diretor encaminhado seu voto no sentido de aprovar a revisão 2022.8 dos submódulos citados na ocasião solicitei vistas do processo no intuito de firmar minha convicção quanto ao encaminhamento proposto e por achar necessário melhor entender os pontos trazidos pelo ONS em sua sustentação oral em especial no que diz respeito ao submódulo 7.11 que trata da implantação do SMF do ponto de vista das responsabilidades nos procedimentos de rede alegou o ONS durante a sustentação que desde o início das discussões acerca da reestruturação dos procedimentos de rede identificou e informou a ANEL que o conteúdo relacionado à implantação desse sistema em especial no que diz respeito às responsabilidades e prazos estabelecidos para a Câmara de Comercialização da Energia Elétrica a CCE e aos agentes conectados que não devem não deveriam constar dos procedimentos de rede dessa forma propôs o ONS que esse conteúdo conste apenas dos procedimentos de comercialização ou dos acordos operativos estabelecidos entre a CCE e o ONS nos casos em que a atribuição envolva apenas essas instituições em análise mais aprofundada e após interagir com o ONS quanto com as áreas técnicas da ANEL que trataram do assunto fiquei com a impressão de que de fato algumas responsabilidades atribuídas à CCE e aos agentes conectantes poderiam constar em outro ato regulatório no entanto realizar tal mudança implicaria em revisão mais ampla dos procedimentos de rede com reflexo inclusive quanto ao mérito de algumas dessas competências e essa análise fugiria do escopo da atual consulta pública cujas alterações propostas nos respectivos itens dos submódulos foram caracterizadas como baixo impacto nos termos do artigo 2º do decreto 10.411 de 2020 que trata da análise do impacto regulatório no âmbito da administração pública soma-se a minha avaliação o fato de que tanto na tomada de subsídios número 7 de 2021 que antecedeu a referida consulta quanto na própria consulta pública a maior parte das contribuições recebidas indica a proposta apresentada pela ANEL que está adequada indica que está adequada sendo mais específico 85% das contribuições recebidas na tomada de subsídios são no sentido de que essas responsabilidades devem constar nos procedimentos de rede percepção semelhante se obteve na consulta pública quando apenas a contribuição do próprio ANS foi no sentido contrário no entanto conforme destacado anteriormente penso que a audiência de todas as contribuições perdão a ausência de outras contribuições sobre o tema decorre do fato de essa reflexão mais profunda não ter sido objeto específico da consulta pública número 74 citada nesse sentido encaminho meu voto no sentido de acompanhar o entendimento trazido pelo diretor relator no sentido de aprovar a revisão 2022.8 dos submódulos citados e no entanto acrescento no encaminhamento ora proposto que reste recomendado as áreas técnicas da ANEL em especial a superintendência de regulação dos serviços de geração ASRG e a superintendência ASRT e ASRD que quando da próxima revisão dos procedimentos de rede interajam com a CCE e com os agentes conectantes no sentido de aprofundar a reflexão sobre qual acabou o seu regulatório mais apropriado para tratar das responsabilidades da CCE e dos agentes conectantes no âmbito do sistema de medição para faturamento por fim esclareço que essas regras de responsabilidade e prazos são importantes para os agentes e para o setor elétrico e que sua apresentação nos procedimentos de rede não traz comprometimento das diretrizes regulatórias da ANEL tampouco implicam responsabilização do AONS no que diz respeito a gestão de prazos e responsabilidades atribuídas a outros agentes preocupação reforçada pelo operador só um minuto por favor passo ao dispositivo com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500 002486 20268 acompanha o voto do voto condutor no sentido de aprovar a revisão 2022.08 dos submódulos que estão citados no relatório e na fundamentação e voto também no sentido de recomendar a SRG a SRT e a SRD que quando da próxima revisão dos procedimentos de rede interajam com a CCE e com os agentes conectantes no sentido de aprofundar a reflexão sobre qual arcabouço regulatório seria o mais apropriado para tratar das responsabilidades da CCE e dos agentes conectantes no âmbito do SMF é o voto em discussão bom na realidade já estávamos na fase de votação como foi lembrado aqui pelo secretário-geral Carlos Eduardo desculpe Carlos Eduardo é que tem vários Eduardos aqui Carlos Eduardo o diretor Fernando Mosna e o diretor Alessandro não votam nesse processo e ficaria também eu abriria aqui para as observações do diretor relator o Efraim Cruz mas ele não está presente por razões óbvias então é só indago ao diretor Ricardo Tires se mantém o seu voto eu mantenho o meu voto original já tem votação eu mantenho o meu voto ok então eu declaro que a diretoria bom aqui eu incluí apenas uma recomendação então precisaria só avaliar se há concordância aqui criamos criar o impasse agora porque o diretor Sandoval não está presente na sessão neste momento então precisaria do voto dele também mas o indago se o diretor Ricardo acompanha essa recomendação eu mantenho meu voto com o adendo da sua recomendação teria que manter a manifestação do diretor Sandoval ok então eu vou suspender não entendo que a recomendação exarada pelo diretor Elvio ela tem caráter exclusivamente orientativo e educativo ela não tem caráter decisório essencialmente a gente não precisaria suspender o processo para a deliberação constar em ata o adendo ao aceitar ou não a recomendação apresentada ok então acompanha o voto do doutor Elvio então com esse acréscimo ok e veja como é importante a presença do secretário-geral aqui então eu declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu por aprovar a revisão 2022.08 dos submódulos que estão citados no dispositivo e recomendar as superintendências pertinentes que quando da próxima revisão dos procedimentos de rede interajam com a CCE e com os agentes conectantes no sentido de aprofundar a reflexão sobre qual arcabouço regulatório mais apropriado para tratar das responsabilidades da CCE e dos agentes conectantes no âmbito do SMF solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo que aprecoe o próximo item da pauta por favor item 8 processo 48.500 59 56 2020 dígito 45 assunto recurso administrativo interposto pelo operador nacional do sistema elétrico ONS em face do auto de infração número 7 de 2021 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade de SFE que aplicou penalidade de multa após fiscalização da situação atual da confiabilidade das instalações de transmissão do sistema interligado nacional sim e de responsabilidade do recorrente na perturbação do dia 3 de novembro de 2020 às 20 horas e 48 minutos no estado da Amapá diretor relator é o Vioné de Guerra e informo também que há um pedido de sustentação oral para este item em 22 de dezembro de 2020 a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade lavrou o termo de notificação número 23 acompanhado do relatório de fiscalização RF 24 de 2020 contendo quatro não conformidades e três recomendações ao operador nacional do sistema elétrico ONS referentes à perturbação ocorrida no estado do Amapá em 3 de novembro de 2020 em 21 de janeiro desse mesmo ano de forma tempestiva perdão em 21 de janeiro de 2021 de forma tempestiva o ONS se manifestou em relação ao TN número 23 em 6 de maio de 2021 após análise da manifestação do ONS em face desse termo de notificação a SFE lavrou o alto de infração número 7 de 2021 com a aplicação de multa no valor de 5.753.387,95 reais que corresponde ao percentual de 0,8850 aplicado por cento aplicado sobre o orçamento anual do ONS para o ano de 2020 no valor de 650 aproximadamente 650 milhões de reais em 17 de maio de 2021 de forma tempestiva o ONS interpôs recurso administrativo em face desse alto de infração em 6 de setembro de 2021 na análise do recurso administrativo do ONS a SFE reduziu a multa para o valor de 5.701.920 reais e 3 centavos que corresponde ao percentual de 0,8625% aplicado sobre o orçamento anual de 2021 do ONS no valor de 661 milhões de reais aproximadamente em 20 de setembro de 2021 na 37ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 17 de fevereiro e em 24 de novembro de 2022 recebi o ONS em reunião virtual o relatório a sustentação oral será realizada pelo senhor Márcio Miguel Graniaí Júnior representante do operador nacional do sistema elétrico e o senhor dispõe de 10 minutos para tanto bom dia diretores cumprimentar o doutor Ricardo Tilly pelo seu aniversário doutor Alessandro Cantarino pelo serviço prestado do Anel hoje falo em nome do operador nacional do sistema elétrico ONS em atenção ao alto de infração 7 2021 vou tentar não ser o mais extenso mais rápido possível tendo em vista que nós já tivemos a oportunidade de conversar com o doutor Elvio e encaminhar os memoriais para os demais diretores mas a questão é que o fato originário de toda essa discussão hoje foi de fato a perturbação ocorrida no Amapá no dia 3 de novembro de 2020 e isso gerou uma fiscalização pela SFE sobre o INS e posteriormente o TN 23 2020 apontando quatro não conformidades que foram defendidas pelo INS porém não foram catados aplicando ocorrendo na aplicação da multa de mais de 5 milhões de reais só alterar aqui o slide que a gente preparou nós temos essas quatro não conformidades que a gente pode resumir que foram baseadas no mesmo critério no mesmo fato que foi indisponibilidade do TR2 TR02 lá na substação de Macapá que em tese deveriam ter sido considerados na programação diária da operação no planejamento da operação no horizonte mensal quadrimestral e houveram essas recomendações essas não conformidades apontadas em fase do INS que ensejaram aplicação de multa mas o que a gente aponta que a gente destaca no nosso recurso administrativo é que essa indisponibilidade do TR02 não foi suficiente ou não seria hábil para que outras condutas outras atitudes fossem adotadas pelo INS porque naquele momento o INS contava com as informações que eram lançadas pela LMT e pela transmissora local que eram lançadas no SGI que apontavam que a disponibilidade do TR02 seria pelo prazo de 21 dias então era uma disponibilidade razoavelmente curta que não implicaria na adoção de medidas extraordinárias para garantir a confiabilidade do sistema segurança do abastecimento na região então essa indisponibilidade curta que foi relatada pela própria transmissora frente aos procedimentos de rede não adotavam não implicavam na adoção de medidas extraordinárias de modo que a existência de outros dois transformadores TR01 TR03 conseguiriam manter o fornecimento de energia elétrica na região sem que fossem observados períodos de sobrecarga e se isso ocorresse seria possível restabelecer o serviço sem maiores complicações então dentro da conformidade 1 na 2 que trata da operação elétrica com horizonte mensal e na conformidade 3 que trata também da operação elétrica com horizonte quadrimestral tudo isso é apontado em relação a esse fato da indisponibilidade do TR02 todavia como a gente aponta no nosso recurso administrativo tudo isso foi considerado pelo INES que em face dos procedimentos de rede as informações que eram lançadas pela transmissora não impunham a adoção de medida diversa pelo INES pode-se até dizer que o INES deveria talvez ter tido uma atitude proativa diferente daquilo que foi adotado só que como a gente aponta no nosso recurso não era exigível nada diferente do que foi feito em relação ao TR02 as outras unidades transformadoras os outros equipamentos disponíveis na subestação permitiriam a manutenção dos fornecimentos de energia elétrica as condições técnicas que apontavam a própria geração da hidrelétrica Aracín Nunes a carga dos outros transformadores a demanda da região não impunham a adoção de outras medidas para garantir a confiabilidade do sistema elétrico tendo em vista que ela não estava ameaçada e também quanto as informações que eram repassadas pela transmissora o INS também não era exigível que ele agisse de forma diversa ao questionar ou até duvidar das informações que eram repassadas pela transmissora inclusive essa diretoria na análise de um pedido de reconsideração da LMT apontou que a não correta previsibilidade de retorno à operação desse equipamento que é o TR-02 impediu a tomada de medidas de forma a aumentar a confiabilidade do atendimento energético a Macapá e essa falha informada do INS recai exclusivamente a LMT e quanto a última não conformidade que é basicamente a mesma coisa também que é sobre a estabelecimento da falha pelo INS em tese na adoção de diretrizes e critérios para os estudos elétricos para garantir essa maior confiabilidade do sistema todavia a gente entende que não houve nenhuma falha já que as condições existentes naquele momento não impunham a adoção de medidas diversas pelo INS tudo aquilo que era previsto nos procedimentos de rede foram adotados foram respeitados inclusive a gente pode até dizer que se houvesse uma atitude do INS contrária àquilo que existisse no procedimento de rede é assim que poderia ser caracterizado uma não conformidade então quantas não conformidades que nós fomos objeto dessa infração nós apontamos que não houve motivo porque o INS adiu de forma estrita e observando os procedimentos de rede as quais nós apontamos no nosso recurso administrativo o fato posterior que foi até posterior à lavratura do alto de infração foi o relatório de análise de falha chamado RAF 04-2020 05-2020 06-2020 que apontou que de fato a perturbação ocorrida no MAPA foi decorrente de um vício oculto de fabricação de projeto das buchas 69 KV permitiu que a umidade penetrasse através de micro fraturas que posteriormente em razão dessa umidade provocaram curtos circuitos que disponibilizaram os equipamentos e causaram toda a perturbação que a gente tem conhecimento então o fato daquele TR-02 estar indisponível naquele momento que as operações os planejamentos feitos pelo INES não tinham considerado mesmo que tivesse sido feito considerada essa indisponibilidade o fato final não teria sido alterado que foi causado pela essa falha estrutural no equipamento sobre o qual o INES não tinha conhecimento não tinha nem ter como conhecimento e a própria transmissora talvez nem tinha conhecimento disso então nós apontamos que há um evidente nexo de causalidade no que foi apontado no alto de infração nas não conformidades com o fato em si que foi causado por um outro motivo sobre o qual o INES não tinha controle interferência então é uma falha de equipamento não uma falha de planejamento que afasta qualquer nexo de causalidade falando já dentro da responsabilidade civil entre a conduta do INES as condutas do INES e o fato em si foi apontado sobre a necessidade de colocar o CEP o sistema elétrico de potência mas nesse mesmo sentido mesmo que ele serve para controlar sobrecargas no sistema e mesmo que se tivesse colocado isso é apontado inclusive pela diretoria da ANEL na análise do alto de infração da LMT que apontou que mesmo que se houvesse o CEP isso não teria o condão de evitar a perturbação ocorrida no MAPA já que como dito decorrente de uma falha estrutural e não da operação então nesse sentido considerando que não houve nexo de causalidade ou prática do INES de qualquer ato que possa ter provocado ou propagado essa perturbação no MAPA e que as não conformidades não estão em desacordo ou caso as atitudes do INES não configurariam essas não conformidades é que se pretende que se requer o provimento do recurso administrativo para a anulação da penalidade aplicada sobre o INES de todo modo passando para uma análise subsidiária quanto a capitalização e dosimetria da pena aplicada no primeiro momento a gente entende que o correto seria a aplicação a classificação dessas não conformidades caso elas sejam mantidas no grupo 3 elas foram classificadas no grupo 5 que tipifica condutos de provocar da causa ou permitir a propagação de distúrbios que como visto isso não foi praticado pelo INES já que ele não atuou de forma comissiva a que ocorresse essa perturbação no MAPA nós entendemos já que a gente está discutindo procedimentos de rede operação planejamento que deveria ter sido feito ou não que o correto seria que essas não conformidades essas tipificidades fossem classificadas dentro do grupo 3 que trata das condutas de deixar de cumprir ao disposto nos procedimentos de rede que impõe uma penalização com multa de até 0,5% do orçamento mais recente contrário ao grupo 5 que estabelece até 2% na base de cálculo a gente também pretende que seja utilizado o orçamento mais recente do INES que é o do ano de 2021 que é menor daquele que foi realmente utilizado para cálculo da penalidade e que quantas agravantes sejam desconsideradas tendo em vista que três das penalidades que foram aplicadas anteriormente que configurariam um precedente antecedente do INES estão suspensas por decisões judiciais e uma delas também dentro dessas quatro que foram utilizadas como antecedentes uma foi proferida no ano de 2017 que está fora do tempo do prazo temporal para que seja configurado o antecedente então nesse sentido já acabando o meu tempo nós pretendemos o provimento o acatamento desse recurso administrativo para a anulação da penalidade aplicada sobre o INES caso esse não seja o entendimento que pelo menos haja alteração da capitalização da multa e as alterações das agravantes e da base de cálculo utilizada quando da do auto de infração o que se requer obrigado pela atenção procuradoria senhor diretores agradeço a sustentação oral do representante do INES nesse caso a procuradoria não foi consultada sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do auto que viesse praticado pela diretoria bem trata-se da análise do recurso administrativo interposto pelo INES em face do auto de infração número 7 de 2021 da SFE que aplicou a multa de 5.701.920 reais e 3 centavos em sede de reconsideração pela SFE por conta da perturbação ocorrida no estado do Amapá em 3 de novembro de 2020 eu solicitei para melhor entendimento daquilo que ocorreu e daquilo que consta do voto eu solicitei que a SFE fizesse uma apresentação técnica que será feita pelo servidor André ok oi todos me ouvem bom dia a todos gostaria de inicialmente cumprimentar aqui os participantes da reunião aos diretores da ANEL aos colegas da SFE os representantes da ONS e aqueles que nos assistem pela internet eu como coordenador dessa fiscalização entendo ser meu dever deixar aqui registrado que a ANEL foi recebida pela ONS com total respeito transparência cordialidade e apoio técnico de excelência como é de costume durante essa fiscalização eu particularmente tive a oportunidade de estar do outro lado da mesa representando a ONS em fiscalizações da ANEL pois foi na ONS que eu iniciei minha carreira de engenheiro e por lá estive por mais de sete anos portanto eu conheço muito bem a seriedade e eficiência com que as equipes do operador sempre tratam as evidências levantadas pelas diligências da ANEL bom dito isto eu gostaria então de passar para a nossa apresentação que também será rápida acerca da ocorrência do dia 3 de novembro de 2020 que provocou um colapso no fornecimento de energia elétrica no estado da MAPA a apresentação é rápida está dividida aqui em três tópicos inicialmente vamos fazer uma contextualização da ocorrência em seguida um resumo das não conformidades apuradas pela fiscalização e por fim alguns registros importantes acerca da penalidade de multa aplicada pela ECFE essa figura ela traz aqui de forma resumida o suprimento do estado do Amapá para evidenciar que ele se dá de forma radial e conectado ao sistema interligado pelo 500KV em Jurupari por meio de dois circuitos em 230 a substação laranjal do Jari e a capital Macapá cujo fornecimento se dá através de três transformadores trifásicos de 150 MVA esse tipo de equipamento não permite que um defeito em uma das fases ela seja substituída ou seja um defeito em uma das fases transformador impede todo o equipamento a carga deixa eu adiantar aqui primeiro bom esses dois essa figura aqui em vermelho esses raios isso é para dizer que estava em operação esses dois transformadores o TR1 e o TR3 devido a indisponibilidade ocorrida no transformador 2 no dia 30 de dezembro de 2019 e aqui que a CFE entende que algumas análises já deveriam ter sido registradas pelo INES como dito pelo colega do INES a primeira previsão de retorno do equipamento era para o dia 20 de janeiro ou seja 21 dias 3 semanas de indisponibilidade só que essa essa previsão não se concretizou o que se for verificado foram que outras 6 reprogramações aconteceram e a gente vai perceber que da primeira caixinha para a segunda existe praticamente um ano no dia 3 de novembro de 2020 às 20h48 ocorreu então o desligamento do transformador 1 da ICM AKP devido a um curto circuito interno que redundou no incêndio do transformador então de modo dinâmico toda a carga da da subestação que é praticamente toda a carga do estado passou a ser drenada pelo transformador 3 devido a essa severa sobrecarga que ele foi submetido praticamente duas vezes a sua corrente nominal ele também se desligou automaticamente pela sua proteção sobrecorrente causando a indisponibilidade total praticamente total das cargas do amapá a recomposição se deu inicialmente no dia 7 de novembro com o retorno do transformador 3 após tratamento do óleo e outras questões técnicas permitiram o seu restabelecimento dessa forma em torno de dois terços da carga do estado voltou a ser suprida posteriormente foram feitas as diligências entre a ANEL as empresas envolvidas e o ministério e foi deslocado um transformador da subestação laranjal do Jari concluído no dia 2411 o restabelecimento de 100% da carga bom os objetivos diante dentro dessa situação de desligamento o CFE como rotineiro já é de rotina da nossa área estabelecer fiscalizações na empresa no INS nos agentes envolvidos em perturbações dessa ordem de importância então a premissa foi de avaliar inicialmente a confiabilidade das instalações de transmissão não só na questão específica do estado do atendimento ao estado da MAPA mas também de uma forma mais abrangente e foram verificados pela equipe procedimentos existentes para atendimento aos critérios de confiabilidade bem como para detecção análise e mitigação dos riscos que reduzam a confiabilidade das instalações da rede de operação e a partir dessa abordagem o que se constatou foram falhas de procedimento do INS que contribuíram com o colapso do MAPA e aqui a gente registra que as falhas observadas pela fiscalização não estão associadas à causa mas sim à maior propagação do problema bom, fundamentalmente a equipe de fiscalização apurou que houveram falhas por parte do INS nos processos de planejamento e programação da operação elétrica que servem para subsidiar a operação em tempo real substancialmente pela ausência da realização de estudos que são previstos já pelos procedimentos de rede e consequentemente pela ausência desses estudos da adoção de medidas preventivas de confiabilidade para mitigar aquele risco foram levantados procedimentos tanto no processo de avaliação de programação elétrica diário mensal e quadrimestral que em tese deveriam ter sido praticados e poderiam ter sim observado o risco ao qual estava submetido o suprimento do Estado e propostas então essas ações por fim a não conformidade N4 está associada ao fato de que mesmo diante da manutenção dos três transformadores na subestação dado a dois fatos específicos que é a questão da subestação Macapacea uma subestação estratégica que ela tem de praticamente todo o Estado do Amapá e o fato do evento da pandemia de Covid-19 que é uma situação de emergência e também garante pelos procedimentos de rede que o INS adote critérios mais robustos para garantir o suprimento concluindo sobre a responsabilização do INS o INS não apresentou para a ANEL nem para o Ministério de Minas e Energia conforme preconizado no procedimento de rede que disciplina as atividades de planejamento quadrimestral mensal a gravidade da diminuição da confiabilidade decorrente da indisponibilidade transformador 2 desde o dia 30 de dezembro ou seja a qual o Estado do Amapá estava sendo submetido apenas com o suprimento por meio de dois transformadores e aqui nós trazemos nós trouxemos dois recortes de relatórios dos relatórios citados no caso aqui são dos relatórios quadrimestrais primeiramente o relatório quadrimestral de maio a agosto a figura no item 3.2.5 é observado a informação que o INS registra que para a área mapá não foram informadas manutenções ou restrições operativas que impactam significamente o desempenho da área da mesma forma no relatório seguinte o INS reproduz a mesma informação ou seja não foi considerado pelos modelos do INS que aquela restrição era uma restrição operativa que impactava significativamente o desempenho da área como se pode ficar de certa forma subjetiva nós trouxemos aqui alguns recortes para mostrar o que a fiscalização esperava ver para o caso em questão e que ela encontrou para outros equipamentos para outras áreas que o INS realizou como por exemplo aqui na região da CEMIG as substações são Gonçalves do Pará evidenciado aqui existia uma intervenção em andamento esse aqui foi recorte de material enviado pelo próprio INS durante a fiscalização uma intervenção semelhante em outra transformação em outra substação no caso São Gonçalves do Pará em que o INS realmente avalia os impactos daquela indisponibilidade e propõe ações ele subsidia como dito lá no procedimento de rede a operação em tempo real por exemplo o carregamento transformador 3 poderá ultrapassar o limite nominal ficando próximo ao limite de emergência e podendo levar à atuação de um esquema de emergência após a atuação do mesmo carregamento transformador ficará abaixo do seu valor de carregamento contínuo flexibilizado ou seja em outros pontos do sistema o INS sim desenvolveu o estudo mas para o caso do Amapá nós não encontramos aqui é um outro exemplo que como apresentado no primeiro slide foram mais de 10 meses de indisponibilidade então são vários exemplos aqui a gente só quis trazer alguns aqui devido a curtos períodos de tempo apenas para ilustrar aqui por exemplo desempenho em contingência da área Goiás-Brasília na transformação de Samambaia aqui é evidenciado que houve um estudo o INS por meio do relatório mensal de julho de 2020 mostra aqui que por exemplo a substação Samambaia transformação 545 é composta por 4 bancos de 1.050 mv a cada contava com duas fases reserva conforme relatado por Furnas houve uma falha em uma das fases e o banco foi recomposto com uma das fases reserva dessa forma em 29 de 5 de 2020 houve outra falha em uma das fases e o banco foi recomposto com a segunda e última fase reserva dessa forma a situação atual é 4 bancos sem nenhuma fase reserva ou seja uma situação semelhante em que o INS diante de uma fragilidade observada no sistema ele roda o estudo e propõe ações para mitigar os riscos em tempo real esse outro item aqui o 7.9.2 ele é praticamente idêntico ao caso do Amapá é um problema na contingência na transformação de sorriso 23069 kv em que no cenário operativo de carga média e pesada o INS avaliou que poderá ocorrer sobrecargas admissíveis nos transformadores remanescentes em caso de alguma contingência nessa transformação e ele fundamenta destaque-se a importância de se operar com fator de potência capacitivo ou indutivo superior a 0.9 nessa transformação ou seja aqui ele mostra como exemplo o que o estudo concluiu nesse caso contrário poderá ocorrer sobrecarga inadmissível na transformação na ocorrência de uma contingência mesmo com a inequação indicada no item anterior monitorada em tempo real aqui em sequência ele disse que tratou com a distribuidora local que informou que está realizando modulação de carga com PCHs conectadas à rede de distribuição de forma a aliviar o carregamento dessa transformação e por fim ele diz aqui concluindo ele fecha dizendo que devido aos altos carregamentos verificados na transformação desse assorriso está sendo projetado um CEP de corte de carga na subestação na ocorrência de contingência de um dos transformadores e de sobrecarga inadmissível nos remanescentes e basicamente esse fechamento aqui é exatamente idêntico ao que a gente esperava ver por causa do Amapá isso é o mensal de outubro bom então diante dessa ausência então desses estudos dessas ações propostas a fiscalização então apontou as quatro não conformidades citadas e aplicou uma penalidade de multa ao INS no montante de 0,885% do orçamento do operador e aqui eu gostaria de destacar que essa multa é quatro vezes menor que a multa aplicada na empresa na LMTE a gente gostaria de ser até redundante em dizer que não estamos aqui associando a causa do desligamento com a conduta do INS a causa foi associada a empresa a LMTE cujo processo já foi recentemente julgado por essa diretoria e no caso em questão nós estamos associando a propagação do efeito que a ausência dos estudos por parte do INS permitiu que o efeito fosse maior em seguida a gente elenca aqui alguns processos que agravam a multa em função do regulamento são esses processos aqui para chegar no valor de 0,88% bom mais uma vez em nenhum momento a ICFE imputou ao INS a responsabilidade pela falha seguida da indisponibilidade prolongada do transformador a superintendência fez contar na exposição de motivos que a conduta do INS está associada à propagação do desligamento não a relação com as falhas e indisponibilidades dos transformadores por vários dias e a responsabilidade do operador são de caráter sistêmico ou seja adotar medidas preventivas visando a manutenção da segurança operativa do atendimento elétrico diante de eventos que reduzam a confiabilidade das instalações e a responsabilidade pela manutenção e integridade dos equipamentos é das transmissoras muito obrigado bem eu vou um dos primeiros itens da fundamentação eu faço uma contextualização então eu vou dispensar a leitura delas porque foram apresentadas aqui de forma bastante clara e objetiva pelo André Rezende então já de pronto agradeço ao André e a equipe da SFE não só da SFE outras equipes que também participaram dessa discussão e também a minha equipe de assessoria e aqui na pessoa do Fernando Colli eu cumprimento a todas as todos os demais que fazem parte da assessoria da diretoria então a ANEL ela abriu e a única referência que eu faço nessa parte da contextualização é que a ANEL abriu dois processos administrativos para apuração de responsabilidades primeiro resultou na aplicação de multa à concessionária LMTE de aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais e o segundo resultou no alto de infração que está em discussão que é o número 7 com multa de aproximadamente 5 milhões e 700 mil reais ao ONS e que ora está sendo avaliado pelo colegiado no recurso administrativo interposto pelo operador então eu vou aqui me referir primeiramente ao alto de infração em si e com as não conformidades então esse alto de infração nesse alto de infração foram apontadas quatro não conformidades que o INS contesta no recurso administrativo em relação a essas não conformidades faço também aqui observação de que as não conformidades número 1 2 e 3 tratam de descumprimento de dispositivos dos procedimentos de rede com horizonte temporal de programação e planejamento a operação distinto por estarem fortemente vinculados tratarei nessas não conformidades de forma conjunta e o a tabela que está na sequência dessa fundamentação ela descreve em síntese cada uma das três não conformidades o horizonte de operação a que ela está vinculada e os itens dos procedimentos de rede descumpridos pelo INS na avaliação da SFE importante também ressaltar que a versão dos submódulos dos procedimentos de rede utilizada pela SFE na fiscalização foi a vigente na data da ocorrência na subestação Amapá então essa tabela traz as três não conformidades e uma delas a primeira delas o horizonte de operação está na programação diária na segunda não conformidade está relacionada as diretrizes para a operação elétrica no horizonte mensal e a terceira em relação às diretrizes para a operação elétrica no horizonte quadrimestral então esses são os e todas elas também há na tabela referência a quais submódulos que no entendimento da SFE e que é o meu entendimento também foram descumpridos quais os itens dos procedimentos de rede que foram descumpridos então aqui eu não vou fazer a leitura do que está na tabela porque também ficaram claros aí na apresentação realizada pela SFE então conforme apresentaram na tabela 1 a vinculação das três não conformidades está no fato de todas se referirem à programação da operação com seus diferentes horizontes diário mensal e quadrimestral por isso eu faço análise das argumentações do INS em seu recurso administrativo para essas não conformidades de forma conjunta a SFE fundamenta nas três não conformidades que após a saída da operação de operação do TR transformador 2 TR2 ciente do risco do desabastecimento no Amapá a partir da indisponibilidade dos transformadores 1 e 3 então TR1 e TR3 remanescentes o INS deveria na programação diária da operação iniciar as análises para a mitigação desse risco a SFE esperava do INS propostas para mitigar o risco decorrente da perda de confiabilidade a que o sistema ficou exposto pela ausência do TR2 essas propostas deveriam subsidiar a operação em tempo real e as operações as ações operativas a partir dessa indisponibilidade pois havia previsão de ultrapassagem do carregamento nominal do único transformador remanescente na hipótese de desligamento de qualquer dos dois transformadores isso é um dado bastante relevante na análise das não conformidades então na análise da SFE o INS deveria ter solicitado a instalação de um sistema especial de proteção conhecido como CEP e realizado um esquema de ilhamento de cargas nas diretrizes para a operação mensal a SFE mostra que não foi realizado pelo INS estudos e análises da rede de simulação necessários à avaliação do desempenho do sistema que supri o estado do Amapá compatibilizando as restrições elétricas existentes em face da indisponibilidade do transformador 2 na subestação Macapá e aqui faço também uma referência que é a subestação que atende ao estado do Amapá integralmente na época atendia integralmente a indisponibilidade do TR2 sequer constou do relatório de diretrizes para a operação elétrica com horizonte mensal relativos aos meses de fevereiro março abril maio e junho de 2020 a SFE apurou que estava cadastrada no sistema de gestão de intervenção do ONS o SGI a informação de indisponibilidade do TR2 no horizonte dos relatórios mensais dos meses de maio julho agosto setembro e novembro de 2020 reforça a SFE que a ocorrência no dia 3 de novembro quando a perda do TR1 originou sobrecarga na ordem de 1,9 PU aqui uma nomenclatura própria do setor elétrico por unidade do transformador TR3 poderia ter sido evitada com a implantação de um CEP por fim a SFE verificou também que a indisponibilidade do transformador TR2 da subestação Macapá sequer constou dos relatórios de diretrizes para a operação elétrica com horizonte quadrimestral em seu recurso administrativo o ONS contesta cada uma das argumentações e análises empreendidas pela SFE no alto de infração número 7 para essas três não conformidades em relação a programação diária informa o ONS que ela visa verificar se o sistema será atendido com os recursos que serão colocados à disposição no dia seguinte não fazendo parte do seu escopo analisar todas as possibilidades de contingência além disso conforme apresentado na figura que consta do voto a figura que tem o número 2 a previsão inicial de retorno da manutenção do TR2 era de 21 dias se o ONS afirma que teria outra ação se tivesse a informação que o TR2 ficaria indisponível por tanto tempo ainda assim esclarece que não foi verificado durante a fase de validação elétrica na programação diária violação dos critérios de atendimento não havendo superação da capacidade nominal da transformação existente da subestação uma capa de 230 barra 69 KV observa o ONS que houve falha seguida de indisponibilidade de dois transformadores fundamenta o ONS que somente em períodos de maior demanda após agosto de 2020 em algumas horas dos dias úteis poderia haver desligamento do transformador remanescente por sobrecarga em caso de perda de um dos dois transformadores em operação segundo o operador as análises realizadas na oportunidade não indicavam a necessidade de qualquer medida operativa adicional às usuais como a elevação da geração da usina hidrelétrica Quaresinunes e gestão da demanda desta forma aponta o ONS que na eventual perda de um outro transformador além do TR2 que estava inoperante não haveria sobrecarga além do limite suportável no transformador remanescente e inexistia indicação de necessidade de implantação de CEP para alívio de carregamento desse transformador remanescente acrescenta que o curto espaço de tempo originalmente previsto para o retorno do TR2 não justificaria a implantação de CEP naquela oportunidade informa também que o CEP implantado depois do evento do dia 3 de novembro de 2020 foi em outra conjuntura com transformadores de potência diferentes operando em paralelo à subestação Macapá e com a constatação de que essa configuração provisória perduraria por maior tempo nas diretrizes para a operação mensal e quadrimestral referente referente às não conformidades 2 e 3 o INS afirma que a indisponibilidade do TR2 não constou nos relatórios devido às diversas postergações do prazo de manutenção esse transformador retornaria à operação em data prévia à da vigência dos estudos elétricos ou sua informação de retorno não estava contemplada contemplada no horizonte observado quando da captura de dados desta forma na avaliação do INS não era necessária nenhuma medida recomendação ou apontamento específico acerca da indisponibilidade do TR2 em manutenção nesses horizontes de programação segundo o INS ele observou estritamente os procedimentos de rede tendo sido as informações amplamente divulgadas no Sintegre sistema próprio para essa finalidade de acesso dos agentes anel e MME e no relatório de triagem bem como objeto de troca de e-mails com o regulador na sua avaliação nenhuma ação com base nos critérios e procedimentos de rede vigentes naquele momento poderia ser adotada de forma a evitar ou minimizar o ocorrido tecnicamente mostra o INS que a disponibilidade média de um transformador da rede básica é da ordem de 99% sendo que para transformador de 230 KV é de 99,9% trazendo tal análise para a substração Macapá a indisponibilidade de dois transformadores teria uma probabilidade de ocorrência de 0,5 vezes 0,5% o que corresponde a uma taxa de falha de 0,0025% por ano assim na avaliação do INS tratou-se de situação excepcional não prevista e fora do critério de planejamento da operação por fim o INS mostra com base nos relatórios de análise de falhas e nos resultados dos ensaios realizados pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica Cepel que abre aspas a causa raiz da falha evidenciada na subestação Macapá foi um vício oculto de fabricação ou projeto das buchas de 69 KV 72,5 KV que permitiu que a umidade penetrasse através de microfraturas não visíveis facilmente a olho nu fato este que desencadeou o curto circuito no setor de 69 KV no dia 3 de novembro de 2020 nos TR1 e TR4 3 apresentada a síntese da análise da SFE e das contestações do ONS passo para minha análise de mérito referente às não conformidades 1, 2 e 3 preliminarmente creio que não é difícil de constatar que estamos em face de um caso extremamente complexo para tentar diminuir a complexidade entendo pertinente passar a primeira mensagem deste voto e que exploro mais adiante em detalhes quando dá análise da dosimetria da multa do ONS então a mensagem que passo aqui é o ONS não provocou ou deu causa ao desligamento ocorrido no estado do Amapá como exposto pelo próprio ONS em seu recurso administrativo a causa foi o incêndio no transformador de responsabilidade da LMTE a concessionária local cuja infração foi tratada em outro processo administrativo pelo ANEL esse ponto está bem claro na passagem da exposição de motivos do AI número 7 de 2021 da SFE em que a superintendência acertadamente descreve que abre aspas a conduta do ONS está associada a maior propagação dos desligamentos em si no dia 3 de novembro de 2020 essa porém não há relação com as falhas e indisponibilidades dos transformadores da subestação Macapá por vários dias que provocaram um colapso no fornecimento de energia elétrica ao estado do Amapá as responsabilidades do operador são de caráter sistêmico e não envolvem proteção aos equipamentos das transmissoras de modo a evitar falhas e indisponibilidades fechando aspas o que se discute neste processo de fiscalização que ora estou relatando são as ações que eram esperadas pelo ONS com base nos procedimentos de rede e regulamentação vigente para evitar ou mitigar a propagação da ocorrência e neste ponto em que pese as alegações apresentadas pelo operador entendo que assiste razão a SFE na sua avaliação por mais que eu compreenda que por diversas vezes a LMTE alterou o cronograma de retorno do TR2 em nenhum momento em nenhum momento o ONS se inseriu em seus estudos seja na programação diária da operação na programação elétrica mensal ou nas diretrizes elétricas quadrimestrais a ausência do TR2 e mesmo considerando as constantes alterações de cronogramas a indisponibilidade do TR2 constou em diversos documentos produzidos pelo ONS documentos SATRA SAM SGI síntese gerencial CIPER e foi ratificado nos relatórios mensal de triagem de ocorrências outros instrumentos inclusive de acesso da ANEL contudo considerando a confiabilidade das instalações de rede da rede de operação da substração Macapá sem o transformador 2 com seus potenciais danos tais como sobrecarga em equipamentos e necessidade de cortes de carga pressupunha-se que o ONS faria uso desta informação para mitigar os potenciais danos de uma falha elétrica nos transformadores remanescentes evitando ou ao menos minorando a propagação do distúrbio o ONS é responsável por zelar pela concepção e implantação de proteções de caráter sistêmico e deveria ter adotado medidas preventivas visando a manutenção da segurança operativa do atendimento elétrico diante de eventos que reduzam a confiabilidade das instalações a SFE indica por exemplo que a instalação de um CEP seria uma medida preventiva já o ONS aponta que a instalação do CEP caso fosse possível de ser instalado em tempo hábil apenas evitaria que o transformador saísse por sobrecarga sobrecorrente em um primeiro momento pois seria desligado em sequência pela queima da bucha uma vez que a causa da falha no transformador 3 foi um defeito oculto decorrente do projeto da refabricação contudo vejo pelo encadeamento dos acontecimentos que um CEP foi instalado em poucos dias após a constatação da ocorrência mesmo que em outra conjuntura como aponta o ONS em seu recurso sua instalação era viável de ser realizada em tempo hábil caso tivesse sido recomendada pelo ONS anteriormente a implementação de um CEP com o objetivo de efetuar cortes seletivos de carga controlaria o carregamento do transformador remanescente diante do desligamento de um deles no caso o TR1 e o TR3 e assim evitaria seu desligamento por sobrecarga não permitindo por exemplo o que ocorreu com o desligamento do TR3 por sobrecarga o ONS alega que com o defeito oculto na bucha do transformador 3 pararia de operar de toda maneira com ou sem o CEP entretanto como o próprio nome se refere o defeito era oculto e portanto o ONS não tinha conhecimento dele de forma antecedente assim como medida preventiva independentemente do defeito na bucha do transformador 3 o ONS deveria ter conferido maior confiabilidade ao suprimento elétrico da região com medidas operativas adicionais como por exemplo a instalação do CEP apontado pela SFE em outras palavras o CEP deveria ser previsto independentemente ou não do defeito oculto na bucha do transformador 3 o relatório da SFE descreve que a sobrecarga acima do permitido no transformador 3 pode ter contribuído para a falha na bucha por ele ter sido esse transformador ter sido exposto a uma condição de operação acima da sua capacidade o que poderia ter sido evitado pelo menos naquele momento mais crítico para o sistema com a atuação do CEP o ENS aponta em vários momentos de seu recurso administrativo que atendeu aos critérios de confiabilidade N-1 previsto nos procedimentos de rede o que significa que na perda de um elemento importante da rede o sistema elétrico deveria continuar operando assim no caso em análise havendo uma contingência simples o sistema elétrico do Amapá deveria continuar operando o consumo de energia elétrica deveria continuar sendo atendido entretanto após a saída do transformador 1 com o transformador 2 fora de operação houve uma sobrecarga de 90% no transformador 3 quando o contratado é de 40% em outras palavras o sistema não esteve operando com o critério de confiabilidade de N-1 mas ainda que estivesse o ENS deveria ter tratado a instalação como estratégica com o critério mais robusto de confiabilidade conforme abordo na sessão seguinte deste voto que trata da não conformidade número 4 desta forma após a análise analisar as justificativas apontadas pelo ENS em relação às não conformidades 1, 2 e 3 concluo que elas foram corretamente caracterizadas pela SFE o ENS ciente do risco do desabastecimento parcial do estado do Amapá a partir de qualquer novo evento de indisponibilidade dos dois transformadores remanescentes naquela subestação portanto o TE transformador 1 e o transformador 3 deveria na programação diária mensal e quadrimestral iniciar as análises e estudos elétricos para a mitigação desse risco assim na minha avaliação houve o descumprimento dos procedimentos de rede relacionados na tabela 1 anterior para as não conformidades 1, 2 e 3 passo a análise em relação a não conformidade número 4 essa não conformidade trata do descumprimento pelo ENS do semimódulo 23.3 dos procedimentos de rede que trata das diretrizes e atualização de dados para os estudos elétricos para instalação para instalações consideradas estratégicas a tabela 2 apresenta a síntese da descrição dessa não conformidade então da mesma forma que na tabela 1 aqui está a descrição da não conformidade o que está relacionado ao submódulo diretrizes e critérios para estudos elétricos e aqui também a descrição de quais os itens que foram na análise da SFE descumpridos pelo ENS conforme o submódulo 23.6 12 procedimentos de rede a subestação Macapá se enquadra com uma instalação estratégica tipo E2 pois sua perda afeta um estado da federação com corte de carga superior a 50% a SFE apurou que o ENS possuía elementos suficientes para a adoção de critérios mais robustos para a operação da subestação Macapá definida como tipo E2 mesmo que não houvesse ocorrido a indisponibilidade do transformador 2 adoção do critério de contingência dupla para a transformação da subestação Macapá poderia evidenciar a necessidade da implantação de medidas operativas para garantir a segurança do suprimento ao mapa o ENS porém afirma que o fato da subestação Macapá ser enquadrada como instalação estratégica do tipo E2 não implica na obrigatoriedade de adoção de critério de confiabilidade diferenciado afirma que as instalações estratégicas seriam tratadas em submódulos específicos dos procedimentos de rede e que a possibilidade de corte de toda a carga do Amapá em caso de perda dos circuitos Laranjal Macapá é de conhecimento do setor e não foi suficiente para justificar a instalação de geração térmica ou termoelétrica independentemente do tipo de classificação da instalação como E2 os procedimentos de rede prevêem que para instalações estratégicas identificadas com base nos critérios do submódulo 23.6 serão considerados tratamentos específicos prevê ainda que nos estudos de planejamento e programação da operação elétrica podem ser consideradas contingências múltiplas em situações conjunturais essas situações são caracterizadas por eventos acontecimentos e ou datas comemorativas de grande repercussão pública de abrangência nacional regional ou local e situações específicas do próprio sistema interligado nacional conforme resolução CMSE número 1 de 25 de janeiro de 2005 de regulamentação sucedânea e vai além descreve que nas condições excepcionais de abrangência regional ou local ou situações especiais do próprio SIM devidamente fundamentadas em análise técnica e previamente submetidas ao comitê de monitoramento no setor elétrico CMS é citado o NS pode adotar critério mais restritivo que procurem preservar a continuidade do atendimento à carga para contingências duplas e eventualmente múltiplas assim entendo que sendo a subestação Macapá uma instalação estratégica tipo E2 e sua perda afetar um estado da federação com corte de carga superior a 50% o NS deveria ter adotado as prerrogativas que possui nos procedimentos de rede para adoção de critérios mais robustos de confiabilidade se houvesse casos em que a atuação extrapolasse a sua autonomia tais informações deveriam ter sido levadas ao conhecimento das demais autoridades do setor elétrico como o CMSE por exemplo com propostas para mitigação dos riscos de perda de confiabilidade como o próprio ONS já fez em outras oportunidades realizadas as análises de mérito das não conformidades passo a análise do enquadramento e da dosimetria da multa aplicada então em relação ao enquadramento o alto de infração número 7 de 2021 da SFE enquadrou as não conformidades 1 a 4 como infração do grupo 5 em que o valor da penalidade pecuniária deve corresponder até 2% do orçamento anual mais recente do NS conforme a resolução 846 aqui transcrevo o que traz a resolução 846 de 2019 importante ressaltar que nesse enquadramento constam as palavras provocar e dar causa o NS não provocou ou deu causa a interrupção de energia elétrica no Amapá a infração cometida pelo NS foi enquadrada neste dispositivo da resolução 846 porque a ausência de medidas preventivas para a manutenção da continuidade local confiabilidade local em atenção aos procedimentos de rede permitiu a propagação do distúrbio que desligou os consumidores do Estado então aqui nós estamos falando de propagação então por isso fiz referência àquela frase inicial que ele não deu causa e nem provocou o colapso entretanto o NS contesta tal enquadramento segundo o NS além de não provocar ou dar causa a interrupção ele não foi responsável por permitir a propagação do distúrbio e tampouco houve qualquer falha de planejamento ou operação na avaliação do operador o defeito oculto na bucha de 69KV dos transformadores instalados na subestação Macapá foi a verdadeira causa da situação extrema inexistindo qualquer nexo de causalidade entre tal ocorrência e sua atuação sua atuação do próprio NS além disso o evento foi uma situação atípica e fora de qualquer critério de planejamento possível de sua parte por isso neste item o NS entende que o enquadramento correto para a penalidade é o grupo 3 da resolução 846 de 2019 como foi ressaltado também aqui na sustentação oral que enseja penalização com multa de até 0,5% do orçamento mais recente da instituição também aqui transcrevo o artigo 11 dados procedimentos de rede da resolução 846 perdão reafirmo que o NS não está sendo punido por ser o responsável por dar causa ou por provocar a falta de energia no Amapá neste ponto tenho plena concordância com sua argumentação as falhas nas buchas dos transformadores combinada com a ausência do transformador sobressalente que estava em manutenção deram causa ou provocaram a ocorrência as falhas nas buchas e a indisponibilização do transformador não são responsabilidade do NS contudo discordo do operador quanto a sua responsabilidade relacionada à propagação do distúrbio como já fundamentado neste voto a ausência do cumprimento dos procedimentos de rede contribuiu para a baixa confiabilidade local e que medidas adicionais pudessem ter sido tomadas de forma tempestiva pelo próprio operador ou pelo CMSE tais medidas ainda que não evitassem as falhas nas buchas e a indisponibilidade do transformador para manutenção poderia ter evitado ou minimizado a propagação do distúrbio por isso entendo correto o enquadramento no grupo 5 da resolução 846 realizado pela SFE quando da emissão do alto de infração número 7 concordo com o ONS que as não conformidades poderiam ser enquadradas no grupo 3 da resolução 846 pois houve também o descumprimento dos procedimentos de rede entretanto a ANEL sempre enquadra uma infração no grupo mais específico e gravoso da resolução 846 por exemplo também faz parte do grupo 3 e aqui abro aspas deixar de cumprir os contratos de permissão ou concessão fechando aspas entretanto se uma distribuidora de energia elétrica também entre aspas praticar tarifas de fornecimento ou suprimento de energia elétrica em valores superiores aos estabelecidos ela será enquadrada no grupo 5 local em que consta essa informação mesmo tendo também violado o contrato de concessão ou permissão que faz parte do grupo 3 ainda nesse item o INS argumenta que a ANEL não foi razoável e proporcional na aplicação de sua multa cita que a multa aplicada à LMTE foi de aproximadamente 3,7 milhões de reais e a ONS de 5,7 milhões de reais aproximadamente mesmo sendo o INS um agente bem intencionado e sem fins lucrativos eu como profissional que atua tantos anos no setor elétrico e na ANEL nunca tive dúvidas das boas intenções do INS e também não está aqui em julgamento boas intenções é uma instituição qualificada de alto nível técnico e encarregada de uma tarefa fundamental à vida de todos os brasileiros fazer com que a energia elétrica produzida por diversas usinas dispersas pelo país chegue aos consumidores com confiabilidade segurança e ao menor custo possível entretanto mesmo uma instituição qualificada e bem intencionada está sujeita a falhas e é dever seu órgão fiscalizador apontar as falhas e punir quando necessário analisando o argumento apresentado em um primeiro momento parece assistir a razão a ONS a LMTE foi multada em 3,7 milhões de reais e o INS em 5,7 milhões a impressão que os valores passam é que o INS teve maior responsabilidade no incidente do que a própria LMTE quando na verdade foi o oposto contudo as multas aplicadas pela ANEL são sempre com base no percentual da receita de um agente ou no caso do INS de seu orçamento assim se dois agentes cometem a mesma infração ambos terão o mesmo percentual a ser aplicado na sua receita para o cálculo da multa porém se a receita do primeiro agente for duas vezes maior do que a do segundo mesmo tendo o mesmo percentual aplicado e cometido a mesma infração o valor absoluto da multa do primeiro agente será duas vezes maior do que a do segundo é isso que acontece quando comparamos a LMTE e o INS o percentual da multa aplicada a LMTE foi de 3,54% de sua receita anual e do INS foi de 0,86% de seu orçamento anual portanto estamos falando aqui de uma diferença considerável como o orçamento do INS é maior do que a receita da LMTE o valor absoluto da multa terminou por ser superior ao da concessionária entretanto isso não quer dizer que a ANEL não foi proporcional ou razoável a dosimetria da multa do INS detalhada na sessão seguinte do voto foi mais do que 4 vezes inferior à aplicada a LMTE para finalizar este tópico o INS questionou a base de cálculo para a multa a SFE no juízo de reconsideração corrigiu a base de cálculo utilizando o orçamento do INS aprovado para o ano de 2021 que é de aproximadamente 660 milhões de reais neste ponto vale uma explicação a resolução autorizativa número 7953 de 2019 aprovou o orçamento do INS para os anos de 2019 2020 e 2021 referida a resolução definiu também que o orçamento do INS seria corrigido pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA para os anos de 2020 e 2021 a SFE na análise do juízo de reconsideração fez o ajuste pelo IPCA estado a ser a se manifestar sobre esse ajuste o INS argumentou que deveria ser utilizado o valor histórico sem correção pelo índice de inflação contudo não assiste razão ao INS neste argumento a resolução normativa 846 de 2019 define que a base de cálculo da multa deve ser o orçamento anual mais recente e o orçamento mais recente à época da aplicação da multa era o de 2021 com a correção pelo IPCA quanto a dosimetria da multa o artigo 22 da resolução normativa 846 define os critérios na aplicação da dosimetria das penalidades de multa com a aplicação de pena base e posterior avaliação de agravantes e atenuantes além disso tal artigo apresentou os condicionantes que devem ser considerados na fixação do valor da pena base com efeito as áreas de fiscalização da ANEL estabelecem a seguinte fórmula paramétrica que é utilizada em todos os processos de fiscalização para o cálculo do valor da base da multa então o valor da base da multa ele é igual a um percentual máximo do grupo vezes 25% da abrangência 25% da gravidade 25% dos danos ao serviço ou aos usuários e 25% da vantagem auferida na aplicação desta fórmula paramétrica a SF mostra que não houve vantagem auferida pelo ONS nessa infração para as parcelas relacionadas à abrangência danos e gravidade a SF considerou um atenuante de 50% em sua avaliação em função das constantes postergações no retorno do TR2 o que prejudicou as ações do ONS na minha avaliação é um critério ponderado proporcional equilibrado e razoável contudo sobre o uso da fórmula supracitada a ONS contesta em seu recurso administrativo que se trata de uma impropriedade regulatória pois tal fórmula jamais foi tornada pública pela ANEL segundo o ONS ela não poderia ser aplicada no presente caso sob a pena da ANEL extrapolar o princípio da legalidade no entanto discordo dessa contestação da ONS há mais de dois anos todos os processos administrativos punitivos da ANEL utilizam essa fórmula para dar mais objetividade à aplicação da penalidade portanto é de amplo diferente do que afirma a ONS é de amplo conhecimento de todos os agentes portanto é um método definido pela ANEL que teria que tenta dar maior clareza e mais do que tenta ela dá mais clareza maior clareza aos critérios para definição da multa facilitando o entendimento de todos inclusive da defesa do apenado não há ilegalidade no seu uso nesse processo administrativo punitivo na fixação da dosimetria a ANEL deve considerar ainda os casos de antecedentes de penalidades irrecorríveis na esfera administrativa que irão gerar para cada sanção anterior um agravante de 3% no alto de infração número 7 foi calculado um agravante de 18% pois foi verificado seis sanções anteriores à ONS no prazo de quatro anos contudo após a análise da manifestação do ONS a SFE verificou que uma das sanções deve ser retirada do cálculo pois foi anterior ao prazo de quatro anos assim em sede de juízo de reconsideração foi recalculado um agravamento de 15% o ONS contesta afirmando que há processos que se encontram com exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial e não deveriam ser contabilizados pela ANEL entretanto conforme explica a SFE a contabilização dos antecedentes restringe-se apenas ao âmbito administrativo para efeito do agravante para a fixação dos valores de penalidade de multa desta forma é uma regra administrativa da ANEL haver o antecedente julgado em definitivo eventuais demandas judiciais sobre as multas aplicadas não entram neste critério a ANEL já possui diversos precedentes sobre esse tema registro que a SFE considerou as quatro não conformidades como uma única infração que foi a ausência da adoção de medidas preventivas pelo INES para garantir a confiabilidade operativa e de suprimento de energia elétrica ao Amapá tendo em vista a indisponibilidade do transformador 2 todas as quatro não conformidades foram motivadas fundamentadas e justificadas desta forma rejeito a contestação do INES neste tópico que alega que não houve uma exposição de motivos individualizada para cada não conformidade o INES traz a discussão em seu recurso administrativo um tema recorrente quando o assunto é a fiscalização da ANEL a visão do INES já de longa data a ANEL deve regulá-lo e fiscalizá-lo porém não detém competência para aplicar multa pecuniagem em que pese essa alegação do INES a ANEL já superou esse argumento na discussão pública quando da edição da resolução normativa 846D19 em que ficou consignado que o INES está sujeito à aplicação desta norma e da resolução número 780 de 2017 atual resolução normativa número 1017 de 2022 em que veda o repasse das multas do INES às tarifas assim entendo que essa argumentação do INES não deve prosperar as tabelas 3 e 4 a seguir apresentam a memória de cálculo da penalidade aplicada então aqui estamos apenas uma referência ao cálculo da dosimetria e o percentual aplicado nas não conformidades 1 a 3 a 4 percentualmente corresponde a 0,8625 também quanto ao cálculo do valor da multa a tabela 4 apresenta o valor considerando essa dosimetria e considerando a base de cálculo do orçamento mais atual do INES em 5 milhões a multa em 5 milhões 701 1920 reais e 3 centavos passo nas conclusões a fiscalização realizada no INES pela ANE ocorreu como parte de uma ação rotineira por parte da SFE diante de perturbações de grande vulto no sistema elétrico e teve como objeto avaliar a situação da confiabilidade das instalações de transmissão do SIM foram verificados os procedimentos existentes para o atendimento aos critérios de confiabilidade bem como para a detecção análise e mitigação dos riscos que reduzam a confiabilidade das instalações na rede de operação a partir dessa abordagem foram verificadas as falhas dos procedimentos do INES que contribuíram com o colapso que resultou na falta de energia no estado do Amapá fundamentalmente a fiscalização da SFE apurou a existência de falhas por parte do INES na ausência de incorporação do transformador 2 fora de operação em seus estudos de curto prazo curto e médio prazo previstos nos procedimentos de rede e de adoção de medidas preventivas de confiabilidade visando a segurança do suprimento ao estado do Amapá durante minha análise do processo verifiquei que este seguiu todo o rito administrativo necessário com fundamentação das não conformidades encontradas apontamentos objetivos dos itens dos procedimentos de rede que foram descumpridos e oportunização ao ONS ao exercício do contraditório de ampla defesa assim após análise de todos os fundamentos apresentados pelo INES em seu recurso administrativo concluo que a penalidade aplicada por meio do AI do alto de infração número 7 de 2021 da SFE após o juízo de reconsideração da própria superintendência publicada por meio do despacho 2768 de 8 de setembro de 2021 está correta fundamentada norteada pelo princípio da razoabilidade e atende todos os requisitos legais não merecendo portanto reforma e aqui eu faço uma observação que considero importante antes de passar ao dispositivo que pode parecer até um tanto quanto atípico porque esse evento ocorreu em final de 20 e nós estamos julgando a penalidade aplicada ao INES somente agora mas esse assunto como foi dito no início ele é extremamente complexo e foi necessário para que eu formasse minha posição formasse minha convicção inúmeras e para que o meu encaminhamento ele se caracterizasse por ser justo eu fiz inúmeras reuniões não só com o INES mas também com as áreas técnicas especialmente a SFE mas também fiz reuniões com a SCT porque como eu disse o assunto é complexo e nós estamos aqui diante de uma busca de sermos justos na aplicação da penalidade ao operador do sistema e como volto a dizer aqui que não nós não identificamos que o INES tenha causado ou provocado o defeito e a saída da subestação Macapá mas de fato houve uma propagação e nós utilizamos em alguns momentos perturbação eu acho que é até é até difícil perdão nós classificarmos uma tragédia como aconteceu no estado do Amapá como perturbação houve um colapso e foi bem utilizado pelo representante do INES e também aqui ao longo do voto eu fiz referência a colapso então tivemos aí várias semanas se eu não estiver enganado três semanas de consumidores no estado em todo o estado do Amapá sem energia elétrica e também foi também também explorei isso no voto mas faço uma referência aqui que e também usando uma expressão que foi utilizada na sustentação oral que não era exigido do INES mais do que foi feito e o INES agiu de forma palavras da sustentação oral estritas à luz dos procedimentos de rede e nesse caso eu acho que precisaria de mais porque nós estávamos falando da subestação que atende a todo o estado então ali quando o transformador dois entrou em manutenção ficaram dois transformadores e a confiabilidade ela ficou reduzida e para uma única subestação existente agora já está em fase de de construção se eu não estiver enganado já um reforço para atender o estado do Amapá mas a confiabilidade ficou prejudicada e nesse aspecto o INES ele realmente é o responsável e tem feito isso de forma diligente de forma muito eficiente mas nesse caso houve uma falha então a confiabilidade ficou prejudicada e pior o evento ocorreu o fato ocorreu ainda que como explorei aqui no voto e também acompanhando o que fez a SFE não houve ali uma 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 ação do INES para mitigar essa redução de confiabilidade e aconteceu o evento então essa é a situação que nós acabamos enfrentando quando há uma redução da confiabilidade não vou dizer nem que é um azar porque isso aí é algo que deveria poderia acontecer e aconteceu então essa é a situação que nós estamos enfrentando na análise desse processo e também quero fazer uma referência aqui também explorei isso no voto em relação a ser justo e razoável em alguns casos como foi mencionado a SFE ela avaliou atenuantes e vou até fazer aqui uma observação que foi talvez o ponto que mais discutimos nas reuniões que tivemos com as áreas técnicas e com Fernando Colli em relação a uma um atenuante que no primeiro momento eu até discordei ou pensei diferente da SFE foi em relação a saída do transformador 2 para manutenção que ficou por um longo tempo um ano aproximadamente e a LMTE ela foi informando ao INS sucessivamente que no mês seguinte ele voltaria então acho que por três meses consecutivos ela informou que o transformador iria entrar no próximo mês iria voltar à operação no mês seguinte então isso eu estranhei porque diante dessa informação até ponderei que ali o INS já deveria na terceira vez em que houve o deslocamento do prazo para a entrada em operação não caberia ali uma atenuante mas depois nas diversas conversas e por isso esse processo se alongou tanto para vir a pauta eu fui convencido pela SFR que ali não teria muito o que fazer o INS porque ele ficou uma espécie de refém da própria LMTE que informava que o transformador entraria ou retornaria à operação no mês seguinte então eu faço essa observação porque diferente do entendimento do INS toda essa discussão buscou razoabilidade na aplicação da penalidade e eu trato disso no item 35 do voto e vou até reler para ficar claro por mais que eu compreenda que por diversas vezes a LMTE alterou o cronograma de retorno do transformador 2 em nenhum momento o INS inseriu em seus estudos seja na programação diária de operação na programação elétrica mensal e nas diretrizes elétricas quadrimestrais a ausência do transformador 2 contudo e aí no item 37 considerando a confiabilidade das instalações da rede de operação da subestação a capa sem o transformador 2 com seus potenciais danos tais como sobrecarga em equipamentos e necessidade de corte de carga pressupunha-se que o INS faria uso dessa informação para mitigar os potenciais usos de uma falha elétrica nos transformadores remanescentes evitando ou ao menos minorando a propagação do distúrbio e no entanto o INS como disse acaba ficando refém da informação que o próprio concessionário apresenta por essa razão inclusive a multa aplicada ao concessionário é muitas vezes maior do que a multa aplicada ao INS pode parecer estranha essa afirmação porque os valores absolutos são maiores para o INS mas em termos percentuais como foi dito no voto é aproximadamente quatro vezes menor para o INS do que para a concessionária LMTM quero também antes de ler o dispositivo reafirmar aqui como foi dito antes o nosso respeito ao INS que tem uma atuação que permite que todos os consumidores sejam atendidos e não é simples operar um sistema como o nosso interligado e com como foi dito também no próprio voto com geração dispersa no país e ele faz isso muito bem mas neste caso houve uma falha e essa falha precisa ser avaliada foi avaliada e nós entendemos que cabe sim a aplicação da penalidade recomendada pela SFE então passo o dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500 0059 56 2020 45 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pelo operador nacional do sistema elétrico ANS em face do alto de inflação número 7 de 2021 lavrado pela SFE que aplicou penalidade de multa após fiscalização referente à perturbação do dia 3 de novembro de 2020 às 20 horas e 48 minutos no estado do Amapá mantendo o valor da multa de 5 milhões 701 mil 920 reais e 3 centavos conforme publicado no despacho número 2.768 de 8 de setembro de 2021 e 1 é o voto em discussão a matéria apenas para endossar o que foi colocado no voto pelo diretor Elvio voto detalhado minucioso eu acredito que vale a pena registrar justamente a abordagem que foi dada quanto ao acerto do enquadramento porque o enquadramento ele caracteriza no grupo 5 e como foi colocado no voto do diretor Elvio não foi provocado pelo ANS não deu causa pelo ANS mas permitiu a propagação permitiu a propagação de um evento que todos nós acompanhamos o quanto que afetou a população do estado do Amapá por ausência do suprimento de energia e essa propagação ela se deu basicamente por duas falhas como foi apontado no voto a falha de incorporar o transformador 2 que estava fora de operação nos estudos de curto e médio prazo e também a falha de adotar medidas preventivas de confiabilidade para garantir a segurança do sofrimento da população do Amapá então tirando qualquer outra consideração acredito que vale a pena registrar e frisar que esse enquadramento é o enquadramento mais adequado e que está na linha daquilo que a equipe do superintendente já caracterizou como esse evento que todos nós podemos acompanhar no Amapá bem eu também não vou me alongar aqui nos comentários porque a apresentação ela foi muito bem feita pelo André André Luiz Borges da SFE conhece muito bem a forma de trabalhar até do próprio ONS como destacou muito na sua fala o trabalho que a SFE também realizou neste processo e destacar aqui que ao longo de todos esses 25 anos de criação da ANEL ela tem sido um período de aprendizado comum entre a ANEL as empresas o segmento de uma forma geral e aí eu coloco também aqui o próprio operador se nós lembrarmos e rememorarmos tínhamos discussões até com a certa frequência de ocorrências desligamentos na rede e que isso tem reduzido bastante reduziu claro também em função de um grande reforço que tem sido feito no sistema de transmissão ao longo dos últimos anos e também uma maior governança também do próprio ONS e também da ANEL e o que tem permitido uma melhor prestação de serviço para a sociedade brasileira um ponto que eu também destacaria aqui doutor Elvio com relação a nomenclatura quando a gente coloca perturbação na realidade é uma completa aderência com os procedimentos de rede porque tem ocorrência e perturbação e perturbação é quando há corte de carga que foi o caso é claro que sob o ponto de vista do evento em si concordo integralmente foi um colapso o atendimento do suprimento de energia elétrica no Amapá entrou em colapso a palavra você me permite só uma parte que quando os consumidores do Amapá olham para isso eles não ficaram perturbados eles ficaram sem energia é verdade é verdade mas apenas para defender aqui que o uso do termo ele tem aqui uma uma justificativa nesse aspecto eu acho que de tudo que foi falado não vou como eu já disse apenas destacar um outro grande aprendizado não desse processo em si mas do que tem sido feito hoje a aplicação das penalidades diferente do que era antes da resolução 63 quando a resolução 846 foi publicada saiu uma diretriz para as unidades de fiscalização e hoje considerando a peculiaridade de cada tipo de serviço a fórmula paramétrica de cálculo de penalidade é única o que traz sim uma maior previsibilidade e um maior conhecimento de como é que a multa como é que a penalidade é aplicada e destacar também que como eu já disse as penalidades elas não tem sido rotineiras pela ANEL e alguém pode dizer o seguinte está fiscalizando menos não estamos fiscalizando melhor então as penalidades as fiscalizações elas só ocorrem quando há uma reiterada desconformidade dos padrões de atendimento é claro que há eventos fortuitos que este foi o caso então ele não entra dentro de uma fiscalização responsiva como é feito atualmente obrigado mas a fiscalização ela tem sido nós temos menos ações de fiscalização punitiva mas a fiscalização é feita diuturnamente por análise de indicadores de forma permanente e a aplicação de penalidade ela é uma exceção e quando ela ocorre normalmente os sinais de penalização tem sido maiores neste caso o doutor Elvio colocou como também o André em que pese o valor absoluto aparentemente ser maior do que foi aplicado no principal causador da ocorrência que foi a empresa proporcionalmente ela foi quatro vezes menor do que a aplicação da penalidade para a concessionária responsável pelo serviço e nesse caso responsável pelo evento então são esses os meus comentários diretor Sandoval só fazendo aqui uma também muito breve observação que nas diversas reuniões que tivemos inclusive reunião muito recente foi acho que sexta-feira da semana passada nós chegamos a falar sobre uma penalidade ser orientativa a ação da ANEL junto ao INES fosse orientativa eu acho que temos que respeitar e também reconhecer que o INES ele é um operador então ele faz parte da gestão de todo o sistema mas ele é fiscalizado pela agência e cabe em algumas situações uma ação orientativa pedagógica ou com plano de resultados por exemplo mas neste caso em particular a falha foi de tal proporção o evento e ao que o que foi o que aconteceu com os consumidores do Amapá por isso que eu disse perturbados não foram perturbados eles ficaram indignados e com razão aqui nesse caso identificado que houve uma perda de confiabilidade a meu ver vai mais do que o caráter orientativo ou o estabelecimento de plano de resultado mas sim a aplicação da penalidade perfeito muito bem colocado eu submeto a proposta de voto para votação eu acompanho eu acompanho o voto do relator eu acompanho o relator eu também acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pelo operador nacional do sistema elétrico em face ao alto de infração 7 de 2021 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade que aplicou penalidade de multa após fiscalização referente à perturbação do dia 3 de novembro de 2020 às 20 horas e 48 minutos no estado do Amapá mantendo integralmente o valor da multa de 5 milhões 701 mil 902 920 reais e 3 centavos que deverão ser corrigidos conforme regulamentação setorial conforme publicado no despacho 2.768 de 8 de setembro de 2021 senhores diretores conforme consignado aqui com os senhores eu sugiro aqui nós pararmos a reunião pública nesse momento suspendemos e continuarmos às 14h30 se todos estiverem de acordo peço a secretaria por gentileza que tome as providências muito obrigado com os senhores que tome as providências que tome as providências que tome as providências que tome as providências A CIDADE NO BRASIL